Música Muito boa tarde a todos, quinta-feira, 15 de junho. As exportações brasileiras de carne bovina in natura tiveram em maio o maior volume de embarques este ano e foram um recorde para o mês. O resultado tem uma explicação, o grande volume importado pela China, o maior cliente da carne bovina brasileira. Das 168 mil toneladas de carne in natura exportadas no mês passado, a China levou cerca de 111 mil toneladas. A capacidade para armazenar grãos do Brasil foi de 192 milhões e 200 mil toneladas no segundo semestre do ano passado, informou o IBGE. Uma estimativa da Conab aponta que o Brasil pode produzir 315 milhões e 800 mil toneladas de grãos. Daí você imagina o problema que é esse de logística aqui no Brasil. Desde 2010, a capacidade estática cresceu 41% nos armazéns, enquanto que a produção de soja e milho cresceu 103%. Na agenda de eventos, destaque para a venda especial de sêmen FSL Angus, oferta de material genético de reprodutores, filhos de touros consagrados nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Avaliação do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o PROMEBO, e do HD50K, Programa de Melhoramento Genético, executado pela Zoetis. A venda será logo mais às 8 da noite, horário de Brasília, com realização da Connect Leilões. Mas antes, aqui no programa, você tem também a apresentação e venda do material genético desses reprodutores. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, no Mais Pecuária. 4 horas e 51 minutos, horário de Brasília, Mais Pecuária, também ao vivo no YouTube, Facebook, do canal do Boi, ou no nosso portal sba1.com. Esse é o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Começamos a edição de hoje falando do leite. Os deputados estaduais da Frente Parlamentar da Agropecuária do Rio Grande do Sul pediram ao governo federal a adoção imediata de um imposto de 12% sobre os produtos lácteos importados do Uruguai e da Argentina. É que esses produtos, com preços menores, reduzem aqui no Brasil os valores do leite pago aos nossos produtores. De São Paulo, mais informações de Walter Pulga Jr. A Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul, lá na Assembleia Legislativa do Estado, reivindicou a adoção de imediato, em nível nacional, de uma tarifa externa comum de 12% na importação de produtos lácteos, oriundos aqui do Mercosul. A intenção, segundo os deputados argumentaram, é evitar novas baixas nos preços de produtos pagos ao produtor, de trabalho do produtor. Hoje está em R$ 2,70 por litro, de acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Sul, o deputado estadual Elton Weber, ele é do PSB. O pedido foi enviado ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura, Paulo Teixeira, já nesta semana. Aliás, a Frente Parlamentar propõe que a medida tenha validade de pelo menos seis meses. Bom, as importações de leite, de laticínios, tanto da Argentina como do Uruguai, como se sabe, tiveram uma receita total de mais de US$ 263 milhões entre janeiro e abril deste ano. Ou seja, nós gastamos quase 290% mais que nos primeiros quatro meses do ano passado. Em volume, veja, quase 70 mil toneladas de produtos lácteos foram importados do Uruguai e da Argentina, o que representa um crescimento de 230% nas compras feitas pelo Brasil, segundo a apuração dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bom, só para o Rio Grande do Sul, as importações desses dois países tiveram receita de mais de US$ 34 milhões, ou seja, elas aumentaram 230% a mais do que no período de janeiro, abril do ano passado. Resumindo, essas importações acabam deprimindo os preços pagos aos pecuaristas e essa é a reclamação dos deputados estaduais lá do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, vale lembrar, é o terceiro estado que mais importou produtos lácteos. Esse cenário prejudica o produtor lá na ponta, o produtor que está trabalhando na pecuária de leite. Mais do que isso, é preciso lembrar que a concessão de subsídios desses países alcança mais de 50% dos seus produtos. Existem os deputados em nota distribuída à imprensa. Fica aí o registro de que já há uma movimentação para aumento da alíquota de importação de produtos lácteos do Mercosul para evitar uma pressão maior no pecuarista de leite. De olho na informação, Walter Puga Jr. de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 horas e 56, um pouco da nossa agenda de eventos. Agora direto de Sinop, norte do Mato Grosso, os destaques da Ricardo Nicolau Leilões. Muito boa tarde, Ingrid Nadine. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Isso mesmo. E nesse sábado, é um leilão muito especial. É o leilão da Fazenda Camparino. E para falar um pouquinho do leilão, eu estou hoje aqui com o nosso parceiro, Felipe Peralta. Boa tarde, Peralta. Boa tarde, Nadine. Boa tarde a todos do Canal do Boi. Um boa tarde especial para você também, Zaidan. É isso mesmo, Nadine. 80 touros da marca Camparino, que a gente vai ofertar agora, neste sábado, o horário de Brasília às 14 horas, né? E o horário do Mato Grosso a partir das 13 horas aqui. Seu Zé Humberto e toda a família lá, o Matheus, a Natália, o Ronan, toda a equipe da Camparino já está chegando aqui em Sinop hoje à noite. E amanhã vai estar o dia inteiro com a gente. A gente vai aproveitar e vai passar um pouquinho do que a gente vai estar ofertando nesse sábado. Um mix, né? Que na realidade a gente vai estar ofertando aí touros padrão, touros mochos. Vai ter uma pinceladinha de touros sind, 10 touros sind e também mais 4 touros gir. Até vou pedir para o pessoal do canal colocar para a gente o lote 6, para a gente mostrar e também falar um pouquinho dessa oferta especial da Camparino neste sábado. E é o leilão especial MT, né, Zé Há? É o leilão especial MT, a primeira vez, seu Zé Humberto, a Camparino aqui com a Ricardo. Olha o que a gente vai começar a mostrar para os nossos telespectadores do canal do Boi. O lote 6, Nadine, que está na tela, é um filho do Guerreiro Camparino. É um touro aí com 32 meses, ele é Guerreiro Camparino em rei extremado na base materna. Um touro positivo para leite, um touro muito bom para AOL, top 2, top meio para perímetro escrotal. Um touro muito forte também, o seu óleo racial desse touro. Um touro branco, forte, comprido, um bigo bem corrigido. E isso que a gente vai estar ofertando nesse sábado, muita qualidade, viu, Nadine? Realmente agrada demais e como diz o Adriano Indival, é touro com cara de macho. Então agrada demais você ver barbeludo, você vê ele passando também com calmaria. Realmente, assim, a torama da Camparino, não adianta falar muito, né, porque todo mundo conhece. Isso aí é como vender Coca-Cola. Camparino é Camparino. Vamos mostrar agora, gente, o lote número 10. Põe para a gente, canal, por favor. Mais um filho do Guerreiro Camparino em rei armadouro. Olha o que chegou na tela, Nadine. Mais um touro destaque do nosso leilão. Um touro mais fumaça, né? Um touro mais fumaça. Um touro lote número 10. Ele é 38,99. Ele é top 01 no seu IQG. Ele é deca 1 altíssimo. Um touro muito forte também para quem quer fazer bezerro pesado. Um touro que tem um desmama fortíssimo. O seu índice de primeiro parto também, para quem quer fazer bezerros e bezerras, para que nascem pequenos e depois vão crescendo. Então, é mais um grande destaque do nosso leilão. A gente vai mostrar dois touros da bateria dos padrões. E vamos mostrar mais dois touros mochos, Nadine. Vamos pedir para o canal colocar o lote 36 na tela agora. Peralta, então vai ter mocho padrão, um touro mocho, touro mocho. Vai ter touro padrão, cinde e gir. Mas esse leilão vai estar recheado de coisa boa. É um mix, igual o seu Zé disse na própria reportagem que a Débora foi lá fazer juntamente com o Pedro. Ele quer mostrar para os telespectadores, não só do Mato Grosso, mas para todo o Brasil, o que a Camparino produz, o que a Camparino faz. Então, a gente vai ter essa pitada especial desses touros cinde e também esses touros gir. Vamos colocar o touro mocho para a gente mostrar. Coloca o touro lote 36, por favor. Um filho do globo, filho Camparino. Nesse aí, que a gente estava mostrando, é o 36. Isso, aí chegou o lote 36 para a gente. Carequinha. Carequinha, branquinho, comprido, grosso. É um filho do globo, filho Camparino. Na cindeira do JHV. É um touro aí altíssimo também nas suas DEPs. Um touro top 1 no seu IQG. Deka 1 no seu IAB-CZ. Um touro branquinho, sem defeito, forte. A oferta dos mochos vai ser um pouco menor, viu Nadine? 50 touros padrão e 50 touros mochos. Então, a metade aí, a oferta de padrão. Para quem gosta de touro mocho, terá 25 touros dessa bitola branquinho. Então, para quem quer acompanhar tudo, é só entrar no nosso site, Nadine. Ou também baixar o nosso aplicativo, né? Que também tem lá todas as informações. E é bom a gente ressaltar, porque aí as pessoas lá de casa devem estar acompanhando, falando assim, mas só vai entregar no Mato Grosso? Não. Fala um pouquinho do frete. Vai ter muito mais frete. Frete free para o Mato Grosso, frete free para Mato Grosso do Sul, para Goiás, para o Pará também vai ter frete free. E se você é de outras regiões que não tem frete de qualquer quantidade, você pode entrar em contato conosco no 6635320077, que eu tenho certeza que o seu José Humberto vai atender vocês aí da melhor forma. Então, não fique de fora. Você quer mostrar um touro de Cinde também? Ou vai mostrar mais um mocho? Isso. Antes da gente entrar na bateria dos touros Cinde, vamos mostrar o lote 41, que é um filho do Morro da Batuque. O canal vai colocar o lote 41 para a gente. Olha, o lote 41 é o Morro da Batuque, em Vaca, em USP. Olha o índice de leiteiro desse animal, Nadine. O seu leite de R$ 4,52, ele é top meio para quem quer fazer base, quer fazer fêmea, mochinha, branquinha. Esse é um touro que a gente pode indicar para quem quer fazer uma base aí careca, uma base branca, bonita, leiteira. Ele é topíssimo para leite e também na sua parte de EGS, top 01, para quem quer fazer, então, usar quem trabalha com marmoreio, trabalha com a ao forte. Esse é um touro que a gente indica também. O filho do Morro da Batuque, o lote 41, Nadine. O Peralta e a Fazenda Camparino, que vem com muitos anos de seleção, e você sabe o quanto é difícil fazer número, principalmente em mocho, devido a pouca quantidade de números que fazem. Mas isso vem provando ao contrário, a Camparino vem mostrando touros aí com muita habilidade materna, para fazer matriz, né? Então, realmente aí, a Camparino vem mostrando aí para vocês que é possível e que tem muito gado bom. É, touro carequinha, além de colocar muita qualidade, você vê que colocou também índice, né? Sim. Colocou muito índice, igual você acabou de ressaltar. Então, a oferta dos mochos serão 25 mochos, como eu já disse, 50 touros padrão, 25 touros mochos e 10 cindes. Vamos mostrar um lote cindes, canal? Coloca para a gente o lote 85, para a gente mostrar um pouquinho da pitadinha de cindes, que a gente vai ter também nesse sábado agora pelo Agrocanal, a partir das 14 horas de Brasília. Chega, brilha, olha só. Vamos mostrar esse touro cindes, aí é o lote 85. Esse é o lote 85, que é filho do Canri, filho da Baguaçu, na 474 Camparino. É um touro de setembro de 2020, com 33 meses. Um touro aí, 33 meses, macho bonito, forte, pesando 730 quilos e 38 de CE. 38 de CE, para quem quer fazer um gado mais rústico, um gado que aguenta desafio, aguenta desaforo, é um dos lotes destaques que a gente está mostrando aí para os nossos clientes, que tenho certeza que farão grandes compras nessa oferta especial da Camparino. E o Luzato está mandando o lance aqui, Luzato, é só no sábado, a partir das 13 horas. Calma aí, o Luzato que está lá em Alta Floresta, junto com o Lindomar, nos acompanhando. E o Gaúcho, tenho certeza que também está lá em Juína, ligadinho já lá. E já tem lance também lá no invernal. Nadine, pede para o canal colocar um lote de gir, chama o lote 90 para a gente dar uma pitadinha também do gir, que a gente vai estar ofertando agora, neste sabadão, canal. Lote 90, isso! O lote 90, Nadine, é um touro gir com 31 meses, aí com 38 centímetros de CE e pesando 644 quilos. É um filho do pagode Camparino, na Laguna Fiv Camparino. Toro gir, somente 4. Só 4, então é só aquela cerejinha do bolo, que aí seu José Huberto vem ofertando, para abrilhantar, abrilhantar mais ainda esse leilão, que é sábado agora. Então não deixe de participar, tem muita coisa boa. A gente não consegue mostrar tudo, vai mostrando alguns lotes, mas igual o Peralta falou... Também mostrando o dia todo, né? Isso, e só entrar no nosso site ou solicitar o catálogo, lá tem todas as informações. A Tati e a Leia também estão aqui à disposição, para qualquer dúvida, atender todo mundo. Lembrando que a assessoria do nosso leilão é a Carvalho Assessoria, o Fernando, o Geraldo, o Robertinho vai chegar aqui amanhã também. A Melhora Mais, a Dra. Roberta, a Ângela, nosso amigo Luiz, quem vai estar com a gente da Melhora Mais aqui é o nosso amigo Daniel Biluca. Só para a gente poder passar a média geral, Nadine. Quatro tolos gir, com idade média de 29 meses, peso médio 630 quilos e 38 de CE. Os tolos gir, idade média de 32 meses, 681 quilos e 38 de CE também. Aí os 80 tolos Nelore, tanto a Torama Padrão, tanto a Torama Mocha, idade média de 32 meses também, 804 quilos de média e aí com 40 de CE. Então, para você que está nos acompanhando, a Nadine vai finalizar aí com esse grande convite da Camparino. Nadine? Rapaz, realmente, tenho certeza que você de casa aí ficou animado, você imagina nós. Então, nesse sábado agora, a partir das 13 horas, a transmissão é pelo Agrocanal ou pelo nosso aplicativo, Leilão da Fazenda Camparino, uma oferta aí de toros, de tirar o chapéu, realmente agrada demais. E no domingo, aí é o leilão Hospital do Amor, lá em Alta Floresta, tem um delicioso almoço lá no Rotary Clube e você também é o nosso convidado, a transmissão é pelo Agrocanal. Zaidan, nós vamos ficando por aqui, mas eu agradeço a participação e amanhã nós estamos de volta e amanhã vamos estar com a equipe da Camparino aqui falando mais um pouquinho desse leilão. Um abraço. Um abraço, viu, Nadine, Peralta, muito bom ter vocês aqui no programa. Ó, o Sr. Zé Humberto Vilela Martins vendendo uma raça já é uma coisa muito boa. Imagine vender muitas raças zebuínas num só lugar. Espetacular essa iniciativa desse leilão. E o Sr. Zé Humberto falou numa reportagem até para a Débora Lobo, da Ricardo Nicolau Leilões, que o grande mestre dele na seleção foi o saudoso Cláudio Sabino, da chácara Naviraí, marca Naviraí, né? Então aprendeu muito bem porque Cláudio Sabino também era um grande craque na seleção de todas as raças zebuínas que ele colocava à mão, né? Não só no Nelore, mas Guzerá também, todas as raças zebuínas também. Obrigado, Nadine, Peralta, um abraço. Vamos saber agora do Gabriel Borges quais touros do Genética BR tem sêmen promocional na semana. E a bateria touros da semana traz a heterose do Angus. Traz aqui para você cinco reprodutores Aberdeen Angus extraordinários. O primeiro que a gente traz na tela aqui, ó, é o lote número 39, é o 3E T-Bone. Aí na sequência tem um touro também espetacular, que é o lote número 110, que é o XS2 Backstor. Olha que máquina, olha que touro aí muito rústico, né? Touro extremamente adaptado. E temos também mais touros, tem mais três reprodutores excepcionais que ficam à disposição a preço promocional até domingo, que está aqui na tela, lote 625, que é o EPV Espartano. Na sequência nós vamos trazer um touro, que é nome difícil, mas é um espetáculo de reprodutor, que é o Colpas PSB Enchanter, que é o nosso lote 644. E aí, na sequência, finalizando a bateria Angus para você, nós temos o Tiro Certeiro, que é o Varilec Kill Shot, que é o nosso lote número 711. Então está aqui, ó, aproveita, não perca as oportunidades. Lembra das regras, pedido máximo por touro é o de 100 doses. Pedido mínimo para você gozar os descontos na ação todos da semana é o pacote de 200 doses. E lembra que nos investimentos acima de 3 mil, nós entregamos para você a custo zero. Um grande abraço e nos acompanhe na grade de programação do SBA. Você viu o Gabriel Borges, que volta daqui a pouco com uma venda especial de sêmen da raça Angus, FSL Angus, daqui a pouco no programa. Você tem imagens de reprodutores, são filhos de touros consagrados no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina e aqui no Brasil. Daqui a pouco, aqui no programa, nós já vamos para um intervalo comercial. Até já! 5 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Você vê imagens ao vivo do céu de Cuiabá, bastante nublado neste momento, no horário local, com uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. 4 horas e 12 minutos, avenida principal da capital de Mato Grosso. Muitas nuvens e possibilidades de chuva e até pancadas de chuva. Temperatura oscilando entre 11 e 18 graus. Quem poderia dizer 18 graus, 11 graus para Cuiabá, capital normalmente associada a muito calor. É o frio tomando conta do centro-sul do Brasil. Toda atenção é necessária para acompanhar a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. É preciso evitar mais impostos sobre o agro, principalmente. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que está em estado de alerta e defende alguns pontos que ela considera inegociáveis. Esse é o tema do comentário de Antônio Resch. Boa tarde, Resch. Olá, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Essa questão é muito séria, porque nós já pagamos muito imposto em cima de alimento. Eu não vou citar aqui uma lista dos alimentos, mas o Instituto de Advogados, que mexem com tributação, fizeram aí um levantamento e chegaram à conclusão que o brasileiro paga, em média, 22% de imposto sobre alimentos. Isso quer dizer qualquer coisa como você compra um quilo de arroz e 200 gramas é só de imposto. Você compra um quilo de café, um meio quilo de café, 20% é só imposto. Mas, enfim, a CNA tem feito reuniões, eu vou me referir a uma que ela fez agora ontem, com a Frente Parlamentar da Agricultura. Mas ela tem feito reuniões constantes com várias personalidades para discutir a reforma tributária. E na reunião de ontem, com a presença do Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, eles definiram alguns pontos. Eles definiram oito pontos, eu não vou falar os oito, porque é muita coisa. Mas quatro que são importantes, né? Que eles não querem que passe no Congresso de jeito nenhum. Eles querem que mantenha a desoneração da cesta básica, óbvio, mas mesmo se continuar como está, a cesta básica, segundo esse estudo que eu me referi, paga 9,8% de imposto. É o menor, esse. Eles não querem que taxe alimento, óbvio, né? E nem os insumos. Eles querem que mantenha o tratamento especial para cooperativas e cooperados. E uma coisa super importante, que é a quarta e última que eu vou falar aqui, que é a questão, eles querem que desonerem a produção de biocombustíveis. Que é uma questão muito ampla, né? E que é importante, é legal que a Frente Parlamentar e que a CNA encarem essa luta e vão obrigá-la no Congresso, né? Porque a questão tributária do Brasil não é a questão de hoje. Para eu concluir aqui essa conversa. O avô do atual presidente do Banco Central, embaixador, ex-ministro Roberto Campos, chamava o regime tributário brasileiro de manicômio tributário. Não é à toa que ele chamava assim. E cada dia tem ficado pior. Bem, eu vejo que você, Jorge, está mais bem preparado ainda hoje do que ontem para o ventinho frio estar batendo aí em Campo Grande. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, Resch. Um abraço. 5 horas e 16 minutos. Vamos falar um pouquinho de eventos realizados aqui. O canal do Boi transmitiu ontem a etapa final do De Olho na Fazenda Santa Helena. Ontem foi um leilão valendo o maior lance, valendo a batida do martelo depois de uma semana de vendas a preço fixo de matrizes e reprodutores Nelore e P.O. Veja o resultado do leilão, segundo médias fornecidas pela MB Leilões. As fêmeas P.O., Prens, Nelore, foram vendidas a uma média de R$ 7.200. E os touros Nelore, também P.O., foram vendidos a uma média de R$ 12.500. Segundo a MB Leilões, o que ela considera muito importante, 100% de liquidez. Todos os animais colocados em oferta foram comercializados. O Paraná pode colher nesta safra quase a metade da produção nacional de trigo. A produção está estimada em 4,5 milhões de toneladas, numa área 13% maior, na comparação à área ceifada na colheita passada, ou na safra passada. Veja as informações de Mauro Andrade. O trigo é a principal cultura semeada no outono e inverno paranaense. E neste ano, mais de 60% da área que será ocupada com o cereal já está semeada. Aqui no norte do Paraná, a maioria das lavouras estão assim. Com bom desenvolvimento inicial, muito por conta das chuvas bem distribuídas. Os chamados veranicos, que são períodos quentes e secos, foram de curta duração. Caso as condições climáticas permaneçam favoráveis até a colheita, o Estado espera colher 4,5 milhões de toneladas. Volume 30% superior ao que foi colhido na safra anterior. Neste momento, os preços registram queda. No início de junho, o produtor paranaense recebeu, em média, 66 reais pela saca de 60 quilos. No mesmo período do ano passado, a saca era negociada a 98 reais. Ou seja, uma queda de 33% em 12 meses. De Londrina, chuvosa nesta semana, Mauro Andrade. Veja agora as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Tritucap. O Tritucap é um equipamento extremamente robusto, o que garante uma confiabilidade maior para o cliente. Nós temos clientes em várias partes do Brasil e do mundo. E algumas áreas de mais difícil acesso em relação à manutenção, como Pará, Amazonas, Acre. A gente sabe que a gente tem algumas limitações aqui no Brasil, mas temos clientes totalmente satisfeitos, porque o equipamento é um equipamento que garante o que a gente vende, que está falando aqui, que vai fazer o resultado. É um equipamento que não vai ter dor de cabeça, porque todas as peças são comerciais. Parte de rolamento, parte de correias. Exclusivamente nosso aqui são as facas. O cliente vai comprar faca aqui, às vezes, uma vez por ano. É bom ter esse planejamento, porque nunca vai faltar esse tipo de acessório na fazenda. As facas são facas de extrema durabilidade, fabricadas com a Sardox. É um aço patenteado pela SSAB. É uma empresa sueca, líder mundial em metalurgia. É um aço totalmente anti-abrasivo, com características únicas. O que garante vida útil maior contra qualquer outro tipo de aço. E garantimos aí 600 horas de trabalho, dependendo muito do solo, da vegetação. E clientes muito satisfeitos aí, que chegou a ter 3 mil horas, 2 mil horas de vida útil com um kit de facas. O Ardox, ele é estritamente específico para as facas, onde vai ter um maior atrito com o solo e com a madeira. E toda a carcaça do Tritucap, ela é feita com material de aço Strenx. O que é o Strenx? O Strenx é um outro tipo de aço. O aço Strenx é um aço mais estrutural, que consegue absorver mais impacto, garantindo mais durabilidade no triturador. A gente pode dar essa garantia, porque trabalhamos com aços que vão ter características diferentes para operações distintas. Hoje a gente não pode falar que vai fazer uma máquina com aço comum, porque o aço também tem as suas características ímpares, que dependem do que você vai trabalhar. E a gente, nós temos orgulho de sermos a única empresa do agro certificada pelo programa de qualidade mundial da SSAB, que é o Mainer Strenx. A máquina vai com o selo, com o QR Code que o cliente pode colocar e rastrear toda a parte de autenticidade desse aço. E a gente garante que o aço é feito da mais alta qualidade. Trito Cap, eficiência e desempenho. A sua melhor escolha para a solução em supressão vegetal. Entre em contato 1621 05 7700 ou acesse nosso site tritocap.com.br 5 horas e 22 minutos na passagem da caravana ILPF, que é a sigla para Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, Pelo Vale do Araguaia, no Nordeste de Mato Grosso, os integrantes viram diferentes estratégias na ILP, que possibilita a melhoria dos atributos do solo, com o incremento da matéria orgânica e coberto durante todo o ano. As informações você vê agora com Valdir Pacheco. O benefício e o potencial de uso de sistema de ILP, Integração, Lavoura e Pecuária, na região Vale do Araguaia, em Mato Grosso e Goiás, foi confirmado pelos integrantes da caravana ILPF, que percorreu quase 2 mil quilômetros pelos dois estados. Em Canarana, na fazenda Bariri, do produtor Carlos de Negri, mais conhecido como Bariri, faz a ILP por meio do arrendamento para lavoura. Foi na época, há 13 anos atrás, eles chegaram e minha terra estava degradada já, que eu estou há 30 anos aqui, né? Estava degradado o pasto, eu falei, poxa, para arrumar esse pasto vai gastar. E a soja não tinha muito valor naquele tempo, mas ela arruma a terra. Aí eu propus, eu dou o calcário, dou o calcário para vocês, vocês distribuem e planta e me começa um saco por ano, olha só. Um saco por hectare, um ano ou dois. Foi cinco anos para dar cinco sacos, né? Por hectare. Foi onde engrenou, que aí depois de quatro anos, cinco, a soja melhorou muito. Aí já mudou, já jogou para oito. Aí o cara já tinha condições, já calcalhava ele mesmo, próprio. Mas foi a reforma de pasto que a gente não dá conta, não. E ele levanta a terra, né? O soja, né? Sim, sim. Ele levanta. Então começamos por isso. Hoje tem o capim que surgiu depois, né? Antes era só a palhada, era a soja, a resteva, os primeiros anos depois o milho, né? Essa é a grande vantagem do sistema ILP. Após a colheita da soja, é semeado o capim, onde o gado pasteja no período de seca. Plantou soja, colheu. Dia 18 de fevereiro, semeei o capim e plantou o milho. Para silo, né? Ah, esse era para a sua produção. É, esse já está guardado ali no terreirão ali. Tá, tá. Eu vou passar ali depois para vocês verem. Nós colhemos sexta, um pouquinho, sábado e domingo, colheu, veio três caminhões, a colhedeira, aquela grande, né? E eu dei assistência para o povo tudo aí. Nós que distribui, nós que pisa, né? Porque eles só vêm com os caminhões e a colhedeira. É, colheu para fazer silagem. Silagem. Mas seco ou verde? Meio termo. Ele não pode estar seco e nem muito verde. O grão tem que estar, você pega, quebra ele assim, ele tem que ter um pouquinho de água e pozinho, assim. Aquele tipo, uma farinha úmida. Chama farináceo, parece. Não é um ponto de pamonha, não, né? É, é um pouco mais. É um pouco mais. Pouco mais. E até aqui passou um pouquinho mais do ponto, porque a gente, esse negócio de máquina, né? Não tem como. Não é da gente casear, né? A gente trouxe a lavoura para dentro da fazenda para poder melhorar a qualidade das pastagens. Então era muito difícil, né, para poder fazer esses investimentos. Maquinário a gente não tinha. Então a lavoura no início entrou para melhorar as condições da terra, para a gente ter um capim de melhor qualidade. Hoje, né, passado aí, já fazem 11, 12 anos, a gente já começou a fazer os sistemas integrados. Então a gente vai rodando as áreas, né, de dois a três anos fica com o capim, depois volta a lavoura, mais dois a três anos, algumas áreas mais, vai colocando dentro do sistema. Isso possibilitou para a gente manter a quantidade de rebanho que nós já tínhamos na propriedade e ceder metade da área agricultável da fazenda para a lavoura. Então a gente manteve o mesmo rebanho e introduziu a lavoura. E a lavoura, na época da seca, deixa para nós as palhadas, a resteva, e onde é possível, onde é que não dá a janela para a gente plantar a segunda safra, coloca-se as braquiárias. E o sistema faz o pastejo dessas braquiárias no período seco do ano. Participaram da expedição profissionais da Associação Rede ILPF e especialistas das empresas associadas, entre eles, pesquisadores da Embrapa. Fez o consórcio de milho com braquiária visando silage. Colheu a silage e agora vai para a terceira safra, que seria o boi de terceira safra aqui nessa resteva. Então é muito interessante essa estratégia que ele está usando. E é importante, porque nós estamos falando de solos arenosos, que precisa de um aporte de matéria orgânica anualmente, muito forte. Então nós não podemos, se você quiser produzir soja em altos patamares nesse tipo de solo, você tem que aportar muita matéria orgânica, muito carbono. E a integração vem com esse objetivo aqui. O canal do Boi tem mostrado na sua programação a opinião de gente ligada ao agro, a expectativa com relação ao anúncio do plano safra agrícola e pecuário, temporada 2023-24, que começa no dia 1º de julho. A nossa equipe no Rio Grande do Sul tem conversado com autoridades políticas gaúchas sobre as medidas que o programa deve apresentar para o agro, já que o Estado é um dos maiores produtores do setor primário no Brasil. Veja o que diz o deputado estadual Rafael Braga. O agronegócio brasileiro está aguardando o anúncio oficial do plano safra 23-24 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, previsto para o final de junho. Entidades e federações do setor esperam aumento de 18% a 20% de recursos para o programa este ano e reclamam da falta de informações do governo federal sobre a liberação dos valores. Enquanto o plano não sai, conversamos com políticos gaúchos sobre o tema. O deputado estadual Rafael Braga ressaltou a importância dos incentivos e a redução de juros de financiamento aos produtores, já que o setor é responsável pelo crescimento do PIB no país e produz os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Olá amigos do canal do Boi, importante estarmos falando da questão do plano safra, dos novos anúncios que tiveram por parte do governo federal, do produtor gaúcho que vem sofrendo com estiagens seguidas aqui no Estado do Rio Grande do Sul e nós apesar de não sermos deputado federal, estamos acompanhando e cobrando do governo para que aumente o crédito com menores juros para que o nosso produtor consiga fazer o que sabe fazer da porteira para dentro muito bem, com toda a tecnificação que tem aqui no Rio Grande do Sul que é produzir alimentos para todo o Brasil. Então foi anunciado R$ 13,6 bilhões, a nossa safrinha, aumento do crédito, a questão de juros no máximo 8,8%, diminuindo dependendo da questão sustentável, que nós vamos estar atentos, queremos ver bem como vai ser essa questão de regulamentação nesse sentido, mais importante, crédito para o agricultor, que é o que o agricultor precisa, e também uma linha especial de crédito no BNDES, para nós termos mais R$ 4 bilhões para outras obras, pode ser para aumento de armazéns, construções de armazéns, a questão de irrigação, obras de irrigação, as energias renováveis também, tanto como geração quanto distribuição de energia, então essas linhas, no BNDES, no Banco Nacional nosso, que tem que ser utilizado para o nosso setor primário, que puxa a nossa economia no Brasil, agora são os resultados do PIB, e graças à agricultura, que cresceu mais de 20%, que o PIB brasileiro cresceu 1,9%. Então nós precisamos que o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento seja para os nossos agricultores, para os brasileiros e não fomentando outros lugares do mundo, com todo respeito. Então, parabéns aí àqueles que estão trabalhando nessa pauta do agro, a união nossa de esforços, fazem com que a gente consiga ter avanços nesse setor tão importante para a economia brasileira e principalmente para nós, gaúchos. De Cruzalta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. 5h31, pouquinho mais da nossa agenda de eventos, você vai ver no canal do Boi, de 19 a 31 de julho, de olho na fazenda Nelore CV. CV é a marca do pecuarista Carlos Viacava, referência no Nelore Mocho do país. Venda a preço fixo de mil animais, mil animais entre reprodutores PO e matrizes Nelore Mocho PO. Ao final desse período, um grande leilão também com essa genética Nelore Mocho CV. Daniel de Paula passou pela fazenda Santa Gina da família, para saber como estão os preparativos para esse mega evento. Dá uma olhada. Olha como é que é bom a gente rodar o Brasil inteiro e, de repente, num dos compromissos, passar aqui pela rodovia Raposo Tavares, em Presidente Pitaço, e dar de cara com bons amigos aqui, trabalhando todos os dias nesses últimos 37 anos de seleção de um Nelore Mocho, referência no Brasil. E o nosso anfitrião aqui, Carlos Viacava, apresentando, na verdade, o grande evento dessa marca, que nesses últimos quatro anos ganhou ainda mais importância e força dentro do de olho na fazenda, que o Canal do Boi abriu a programação para a gente vender um volume com muita qualidade, graças a essa sigla aqui, CV. E nós estamos vendo aqui que a garrotada, que está já se candidatando a estar no ar em julho, de 19 a 31, pelo Canal do Boi, já estaria pronta. Se quem quiser, já podia até começar, mas o respeito ao calendário está feito, né? Dia 19 a 31, de olho na fazenda, CV. É isso aí, Daniel, nosso amigo do Canal do Boi, tem aqui uma amostra do que será o nosso evento com 900 animais, 500 touros, 400 fêmeas, para o nosso quarto de olho na fazenda. Nós começamos isso na época da pandemia e achamos que é uma maneira muito eficiente de comercializar o gado, então estamos repetindo aqui pela quarta vez o de olho na fazenda. Enfim, estamos trabalhando aí para melhorar a pecuária brasileira, né? E estamos conseguindo buscar bastante precocidade, porque o gado tem que ser giro rápido. Animais férteis, animais precoces e animais precoces sexualmente e precoces em acabamento, para fazer o giro rápido, sair logo do confinamento e ir para o frigorífico. Cadão, aqui nós temos duas gerações de touros. Isso aqui atrás da gente, você vê a garrotada fazendo 17, 18 meses, estava a pasto, está terminando a fase de recria pastos, avaliações genéticas. Mas se você olhar, não colocar legenda nenhuma, você acha que já são touros prontos, porque eles já têm essa precocidade, as características secundárias de masculinidade bem presente. A garrotada já está com o tipo de touro, é bezerrão com o tipo de touro. Então nós vamos ter uma garrotada forte aí da safra 2021, fechando dois anos de idade, 21 de dois meses. Vamos ter uma tourada já pronta, né? Isso aí depende do manejo, tem gente que prefere um touro mais zerado, mais pronto. Vai ter aqui também uma tourama extra da safra 2020 aí com seus 30 meses. E vai ter uma oferta maravilhosa de fêmeas. É só escolher a mercadoria, que pode ter certeza que vai levar coisa boa e numa condição muito favorável. A gente tem aqui a questão do preço fixo, que eu acho super justa. E depois, para quem quiser correr o risco, ainda tem o leilão nos dias 30 e 31 de julho. Nós estamos diante de um patrimônio genético com a sigla CV. Das 400 fêmeas à disposição nesse dinheiro na fazenda, uma parte está aqui atrás da gente. E nós temos todas as categorias para quem quer, por exemplo, Juliano, fazer um touro CV com essa base que já é consolidada. Já tem tudo fixado nessa base de novilhas, de matrizes. Nós vamos ter todas as categorias. Isso, Daniel. A ideia é a gente abrir ao mercado, fornecer ao mercado uma representação das nossas matrizes. Tanto as novilhas de 22 meses, quanto as primíperas com 30, 32 meses. E assim por diante, secundíperas e múltiperas. As novilhas, nós vamos ter algumas novilhas abertas para a estação de montas e algumas novilhas prem. E aí das primíperas, secundíperas e múltiperas, todas com premias confirmadas. E baseado numa seleção feita estritamente a pasto. Daniel, a partir do momento que a gente começou com o projeto de integração, há 10 anos atrás, nós melhoramos muito a qualidade dos pastos. Isso permite você ter forragens com quantidade suficiente e com qualidade muito boa. Então, com isso, a gente consegue recriar toda a nossa desmama e até mesmo depois da recria, que a recria é na seca, com pastos de primeiríssima. E aí os pastos que já têm um, dois anos, três anos de formado, que passam durante o período das águas, também com valor nutritivo muito alto. Isso favorece muito a recria do nosso sistema. A gente acredita que esse é o melhor sistema para se recriar, para se ter a produção de carne, com pastos de qualidade, animais saudáveis e ainda você preservar o meio ambiente, que é cuidar do solo, cuidar dos pastos e animais saudáveis. E prontos, porque vão sair daqui trabalhando. Com certeza, eles estão aqui agora, vão continuar no pasto, para receber esse ambiente, ter esse ambiente mais saudável e também não perder a adaptação quando forem para as outras fazendas. Cadão, e facilidade? Porque vocês não fazem só a distribuição da genética e de resultado que você proporciona para o seu cliente. Tem umas facilidades que o brasileiro adora, o seu cliente mais ainda. É, a gente tem trabalhado aqui de uma maneira que eu acho muito justa e democrática, que é uma tabela de frete. Logicamente que é o frete subsidiado, a marca CV paga uma parte. Mas você não embute aquele valor todo do frete nos animais. Então, temos uma tabela, conforme a distância e o volume de animais, é uma tabela que tem funcionado muito bem, essa tabela de frete. É um frete, vamos dizer, subsidiado e de uma forma mais justa. Quando você embute um frete no animal, você acaba cobrando mais caro de quem está mais perto de você. Então, essa é uma maneira de diluir, de rachar esse custo, de ratear esse custo com o comprador. E o pagamento também facilitado. A gente tem trabalhado num fluxo de um ano, são duas parcelas à vista, duas com 30 dias e mais 10 mensais, que dá para encaixar aí, vamos dizer, dentro do fluxo da fazenda, né? Uma coisa, vamos dizer, dentro da nossa realidade, da pecuária brasileira, fazer um negócio justo sem embutir os juros e sem embutir o frete na compra. A gente está comprando aqui a genética. Esse é o Nelore que paga as contas, Silvio? É, o Nelore, a gente, é uma paixão, Nelore, mas é uma paixão que deixa também o seu resultado, né? Abraço ao Carlos Viacava. Intervalo comercial, na sequência, vamos falar de exportações, carne bovina, a China voltando com muita força nos embarques, segundo um relatório divulgado hoje pelo CPEA. E daqui a pouco tem aqui também no programa, venda especial de sêmen, FSL Angus. São filhos de grandes referências, touros angus nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na Argentina. A realização é da Connect Leilões, daqui a pouco no programa e hoje à noite, a partir das 8 horas de Brasília, no Canal do Boi. Nós já voltamos. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu, agora sem nenhuma nuvem e com sol, em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Uma virada surpreendente agora à tarde. Nos últimos dias, chuva e muito frio. Temperatura na madrugada chegando a 8, 9 graus, com sensação térmica até menor, a menos do que isso. E agora à tarde, para surpresa de muita gente, boa surpresa, veio esse solzinho fazendo com que muita gente que saiu de casa de manhã, encapotado, tirasse o casaco agora à tarde. Temperatura oscilando entre 7 e 17 graus agora à tarde. E uma das pessoas que tirou o casaco, teve que tirar o casaco, já me encontrei com duas. O Gabriel Borges, que é o leiloeiro, que vem daqui a pouco aqui no programa vender dose de sêmen de angus. E a outra é o João Pedro, que está aqui com a gente. Tudo bem, João? Tudo bem. O sol ajuda a mão. Esquentou bem, né? É? Deu uma boa esquentada, né? Ah, com certeza. E você está precisando. Três dias quase que foi o tempo fechado, né? Então, e um sol desse em cima, na umidade, no solo, vai brotar o pássaro. Independente de ser em inverno. Vai o quê? Vai brotar o pássaro. Ah, vai brotar o pássaro. Então a chuva foi boa. Choveu bastante na região, né? Chuva é uma benção de Deus. Alguns locais choveu mais de 80 milímetros. Não é normal chover isso agora em junho, mas choveu mais de 80 milímetros. E não geou, né? O risco que havia era perigo de geada. Mas não deve ter acontecido geada, não. Que bom. Bom, João Pedro tem dois assuntos para comentar hoje. O primeiro deles, o boletim divulgado hoje pelo CPEA, que informa que as exportações brasileiras de carne bovina in natura tiveram, no mês passado, o maior volume de embarques este ano. Até agora, este ano. E essas exportações foram um recorde para o mês. O resultado, segundo o CPEA, tem uma explicação. O grande volume importado pela China. Maior cliente da carne bovina do Brasil. Das 168 mil toneladas de carne bovina exportada em maio, 168 mil, a China levou cerca de 111 mil toneladas. E o CPEA destaca que um volume acima de 100 mil toneladas havia sido verificado em outubro do ano passado. O CPEA aponta ainda, aí vem a conclusão mais importante, João Pedro, eu não sei o que você acha, pensa disso, mas o CPEA aponta que os movimentos da China em relação ao mercado de carne brasileiro ainda estão firmes. Leitano, há muito tempo que a gente fala a respeito dessa questão da China. O Departamento da Agricultura americano, que é uma fonte bastante confiável no mundo inteiro, fala que a China vai importar ao redor de 2 milhões e 800 a 3 milhões de equivalente carcaça de carne bovina. Ela produz 6 milhões, 6 milhões e 200, normalmente é descarte de vaca leiteira, eles não têm um gado de corte especificamente, não têm espaço físico para gado de corte, tem muito para gado leiteiro e vai descartando essas vacas depois da terceira ou quarta aparição, não sei como é que isso funciona, mas algo semelhante a isso. Só que o Brasil, ele sempre tem uma fatia que vai de 35% a 40% das importações da China. Se você fizer um cálculo que em 12 meses ela vai importar 3 milhões no total, daria 250 mil por mês, 40% 100 mil. É um pouco mais que a média que teoricamente seria deles, por quê? Porque reprimiu em março, em função da suspensão das exportações. E mesmo assim, saiu carne depois do dia 23 de fevereiro, que foi a data de suspensão. Saiu carne, provavelmente até, não sei como é que ficou resolvido o embrólio. Tinha 70 mil toneladas em navios ou esperando o desembaraço em porto chinês. Agora, daqui para frente, são quatro grandes fornecedores para a China. O Brasil, 40%. Estados Unidos fornece carne cara, fornece carne de traseiro, carne cortes cara, porque custa 100 dólares a rouba nos Estados Unidos, tem que cobrar cara dessa rouba deles. A Austrália, a Austrália já baixou muito na Austrália o preço em função de que recuperou o rebanho, etc. Mas mesmo assim, a carne deles é mais de 60 dólares a rouba. E a Argentina. A Argentina sofre pela questão do clima. A seca deve ter prejudicado bem o processo de engorda de gado deles. Hoje deve ser grande parte em cima de coxo. Então o Brasil tem a tendência de ocupar um espaço até maior, teoricamente, no fornecimento para a China. A nossa carne não tem a mesma grife que tem a carne australiana e a própria carne americana e também a carne argentina. O que falta para o Brasil, e eu acho que amanhã, numa conversa, se Deus quiser, teremos com aquela consultora que conhece bem a China, o que falta para o Brasil? Eu acho que o Brasil tem que ter uma política mais de criar a marca Brasil. Nós não temos vergonha nenhuma de botar uma bandeirinha do Brasil no supermercado, lá onde tem a carne brasileira, porque a nossa carne, teoricamente, é melhor do que a carne, pelo menos para o padrão que o chinês gosta. O chinês gosta de uma carne não com muita gordura, ele quer uma carne com um pouco de gordura, para ser macia e tal, mas não é exagerada. A hora que você pega uma carne de um boi americano com 25 arroba, ela deve ter uma capa de graxa boa. Assim como uma picanha australiana, já vi picanha australiana em supermercado no Nordeste, com 5, 6 centímetros de gordura em cima, de graxa, e a nossa não. Eles querem um animal de... O único país que tem acordo sanitário com eles, que tem que ser menos de 30 meses, é o Brasil. O resto vende carne de qualquer era. Nós não, é menos de 30 meses. Olha, pega uma carne de zebuína ou cruzado com zebu, ela tem uma gordura muito boa, não é exagero, não falta, mas também não é exagero. Então, eu acho que atende o que o chinês gosta de comer. Bom, notícia importante, então, de que o mercado está firme, diz o relatório do CPEA. Outro assunto, João Pedro, ainda é uma preocupação. A capacidade para armazenar grãos no Brasil foi de 192 milhões e 200 mil toneladas, informou esta semana o IBGE. Esse dado foi apurado no segundo semestre do ano passado. Mas de lá para cá não deve ter mudado muita coisa de investimento no setor. O volume disponível aumentou 1,8%, mas isso não quer dizer que o problema está começando a ser solucionado. Longe disso. Uma estimativa da Conab aponta que o Brasil pode produzir, também foi dado nesta semana, 315 milhões e 800 mil toneladas. Compare a capacidade que o Brasil tem com a produção brasileira. 315 milhões e 800 mil toneladas. E agora um estudo da Stonex aponta que desde 2010, portanto nos últimos 13 anos, a capacidade estática cresceu 41%. O volume disponível para ser armazenado cresceu 41% nos últimos 13 anos. Enquanto isso, a produção só de soja e milho cresceu 103%. 41% o setor de armazéns. A produção 103%. E pelo andar da carruagem, João Pedro, não vai parar de crescer. O grande déficit está no centro-oeste. O centro-oeste é a zona, a área que mais cresceu e mais expandiu. Mato Grosso hoje é o principal produtor de grãos do Brasil. Chegando já hoje perto de mais de quase 90 milhões de toneladas. É muito. Mato Grosso tem área para expandir, tem tudo para fazer. Só que não tem armazém. É metade disso aí, a capacidade no Mato Grosso. O que está acontecendo? Hoje no Mato Grosso, você vai, daqui a uns dias, vai estar tudo cheio de salchichão. Aqueles silubeg. Aqueles silubeg que vai 3 mil sacos em cada um. E ele vai encher de silubeg para poder colocar esse milho. Ou, pior ainda, vai ficar milho a céu aberto. Vai como aconteceu em outros anos. Ficar aquela montanha de milho na beira dos armazéns por não ter estrutura. Havia uma... O pessoal projetava que as exportações de soja seriam mais sérias, mais rápidas, para abrir espaço para entrar o milho. Mas o volume é tão grande de soja, mesmo que nós... Batendo recordes de exportação mensal, vamos chegar a 64 milhões no fim desse mês, fim de junho, exportada. Mas falta 32 milhões para fechar o ano nosso. Fala-se em 95, 96 milhões de toneladas de soja. O que acontece? Aí você vê uma safra recorde, mais de 95 milhões de toneladas de milho segundo a safra. O comprador nacional, sabendo que tem milho em qualquer lugar, ele vai comprar da mão para a boca. Não vai ter... A válvula de escape seria exportação. Mas aí os portos nossos, será que teriam condições de exportar 80 milhões de toneladas entre milho e soja? É uma boa pergunta, mas acho que possivelmente vai ter dificuldade de exportar. O risco que tem é haver um estoque de passagem alto e lá em janeiro, se confirmar as previsões que as chuvas começariam em setembro, lá em janeiro vai ter safra nova de soja para entrar no mercado. É, realmente é um problema. O plano safra, que vai ser divulgado agora, até o final deste mês, estão dizendo que seria no dia 30, ouvi também que seria no dia 29, enfim, vai ser até o final de junho. Nós vamos fazer a cobertura, você vai ver aqui a transmissão ao vivo, aqui no canal do BOE. Deve contemplar, como nos outros anos, João Pedro, recursos para a construção de armazéns. Mas normalmente são muito pequenos, a mesma coisa o ABC, agricultura de baixo carbono, a gente fala muito nisso, mas 5 bilhões, 5, 6 bilhões não vão dar conta do recado, seria muito mais do que isso. Não há recurso, o que teria que fazer? Teria que montar estruturas, ou buscar capital de fora, operações, sei lá, tem que achar outros caminhos. Porque essa questão de colocar em silos, silo bolsa, é uma questão, usa uma vez só o silo bolsa, depois tem que... Investir na construção é um bom negócio, João Pedro? Olha, hoje você tem as cooperativas do Paraná, muitos grandes investidores fazendo isso, estão fazendo, porque sabem que tem que ter necessidade. Porque você colhe a soja num período crítico de chuva, você vai colher soja a partir do dia 10 de janeiro, época que chove bem, todo o centro-oeste, especialmente do centro-oeste. O que acontece? Você tem que passar, tem que ter uma pré-limpeza, tem que ter um secador, você não vai botar a soja com 18% de imidade no armazém, tem que passar no secador. E aí que eu estrangulo o processo. Esse ano aqui no Mato Grosso do Sul, que foi uma safra boa, vai chegar a quase 15 milhões de toneladas de soja, você tinha algumas regiões aqui que tinha fila de 50, 60 caminhões esperando para descarregar. Por quê? Porque o secador, a estrutura de recebimento não dava conta. João Pedro, obrigado. Até amanhã, João. Valeu, bom trabalho. Obrigado. Agora são 5 horas e 53 minutos. O grupo do Plano Nacional de Fertilizantes, o novo CONFERTE, debateu os principais desafios do país para aumentar a produção brasileira nos próximos anos. O plano foi lançado, vamos recordar aqui, em março de 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora o presidente Lula anuncia que esse plano será revisado. Bolsonaro, a ministra, então ministra Tereza Cristina da Agricultura, lançaram esse plano, principalmente para reduzir a dependência do Brasil das importações. Naquele ano, já com os efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia, mercado de fertilizantes ameaçado, risco de faltar fertilizantes. Bolsonaro até foi na Rússia para garantir o abastecimento aqui no Brasil, que de fato acabou acontecendo. Mas, a conta é, o Brasil depende 85% dos insumos de fertilizantes que são importados para a produção nacional. E a ideia é reduzir essa dependência, na época do governo Bolsonaro, até na casa de 50%, 55%. Hoje, ontem, o ministro da Agricultura atual, Carlos Fávaro, disse que é muito ousado prever que essa redução chegue a 50%, 55%. Mas, enfim, o presidente Lula lançou esse novo Conferte e agora já começa a ser trabalhado no atual governo. Veja mais na reportagem de Flávia Rabelo. Na primeira reunião do novo Conselho Nacional de Fertilizantes, realizada em Brasília nesta semana, definiu o prazo de 90 dias para a revisão da política que pretende diminuir a dependência do Brasil pelo insumo. Nesta primeira reunião, foi criado um grupo do trabalho com prazo de 90 dias para entregar a revisão do Plano Nacional de Fertilizantes, seguindo as diretrizes do decreto que reestruturou o Conselho. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, lembrou que há muitos anos o país não tem uma política de fertilizantes e disse que o objetivo é conseguir, finalmente, sair da inércia. Ele ainda afirmou que a Petrobras tem o dever de olhar com muito cuidado para o setor. Os maiores produtores e exportadores da fórmula NPK são Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Marrocos e Bielorrússia. O Brasil, pelo tamanho de sua agricultura, está entre os maiores consumidores. Hoje, 85% dos fertilizantes usados nas plantações brasileiras são importados e a meta é que esta dependência caia pela metade até 2050. Precisamos discutir tecnicamente qual é a prioridade para o país. Ao reinjetar mais gás, ele extrai mais petróleo. E o ROIDs produzido por esse petróleo tem uma quantificação maior que do gás nas aplicações atuais, estrategicamente. Agora, se nós temos, estrategicamente, a necessidade de produzirmos mais gás porque isso nos dá soberania na questão de fertilizantes, é uma decisão que precisa ter tomada e aí, a partir disso, tem os desdobramentos. De Brasília, Flávia Rabel. Depois do intervalo comercial, venda especial de sêmen FSL Angus. São reprodutores Angus. Tem o Aberdeen, tem o Red também. Filhos de touros Angus consagrados nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil. A realização é da Conect Leilões. Daqui a pouco já está preparado aqui nos estúdios o leiloeiro Gabriel Borges. Até já. Espaço agora aqui no Mais Pecuária para venda especial de sêmen da raça Angus, reprodutores FSL Angus, material genético de touros, filhos de reprodutores Angus consagrados nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil. A avaliação desses animais é do programa de melhoramento de bovinos de carne, o Promebo, e do HD50K, que é um programa também de avaliação genética executado pelas OETES. A venda você vai ter agora, aqui no programa, e também à noite, no horário mais estendido, depois do programa, na batida do martelo. Realização, Conect Leilões. Gabriel Borges, nosso grande amigo, já está aqui para comandar essa apresentação dos reprodutores e a venda do material genético. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Zaidan. Satisfação enorme estar aqui dentro do Mais Pecuária. Eu sempre passo por aqui e é o meu pé de coelho, né? O Zaidan sabe disso. Jorge Zaidan, amigo particular do peito. E trazendo oportunidades, né? Você falou muito bem aí, o Angus, ele é uma raça que vem desde os remotos, 400 anos atrás, trazendo qualidade, trazendo heterose e somados a que a rusticidade do Zebu adquiriu aqui o perfil extraordinário e perfeito para a commodity de qualidade, para a carne de qualidade. Então, nós estamos falando de 400 anos na Escócia, depois a integração da Escócia, os territórios escoceses aí na Inglaterra. Ele veio para a Inglaterra, depois veio para os Estados Unidos e virou o Angus, que é o Angus que nós conhecemos hoje. E a FSL Angus Itu, há 22 anos, percebeu que faltava no mercado um posicionamento mais contundente de criar-se um Angus que fosse especial no cruzamento com o Nelore, já que o Nelore é o gado mais disseminado por todo o Brasil, aguentando mesmo a pauleira aqui com as múltiplas temperaturas que nós temos, país de dimensões continentais. E se focou em cima da qualidade de um Angus que fizesse uma heterose perfeita com o Zebu, principalmente com as vacas Nelore. Então, hoje é isso que eu quero mostrar para você aqui, numa condição comercial diferente, imperdível. Estamos trabalhando em 10 parcelas e eu vou falar de qualidade para você. Enquanto a gente vai falando aqui, eu queria já colocar um touro na tela. Pode colocar para mim o lote número 400, o Patriota. O Patriota, vamos trazer esse toraço, porque em cima deles a gente consegue falar e traduzir. 13,50, canal, pode colocar aí todas as doses a preço fixo. Isso é muito importante, é muito saudável para o negócio. Nós temos aqui uma horinha agora para ficarmos juntos. E depois, logo mais a partir das 20 horas do horário de Brasília, aí nós temos um tempo maior para bater papo, para falar de projeto. Para você que está começando, ou você que está implementando, ou você que já está rodando o projeto aí da heterose do Angus com o Nelore, vamos trabalhar muito nesse horário à noite, falando através aqui das lentes do canal do Boi. Vamos lá. A realização aqui da venda especial de sêmen FSL Angus Itu é a Conect Leilões. O telefone da Conect está na tela, 433-372-1111 e o 43999-580-241. Preço é fixo, R$ 13,50 a dose, no pacote de 100 doses. Estamos trabalhando em até 10 pagamentos, com parcela mínima de R$ 300. de R$ 300 e também zero de comissão, zero de comissão. Parcelamento em até 10 vezes, o frete acima, nas suas compras acima de R$ 3.000, o frete é grátis. Nós da FSL Angus Itu iremos entregar para você. Além do mais, vamos também fazer um pós-venda junto com você, para ver como é que foi o resultado das doses desses raçadores. Vamos trazer, primeiramente, essa bateria Black. Nós temos aqui Touros Black e Touros Red. E dizer para você que, nessa venda especial, nós trouxemos para vocês produtos que a FSL Angus Itu faz, voltada exclusivamente para o cruzamento Angus com Nelore. É um casamento por interesse, como eles gostam muito de dizer lá na Angus Itu. Casamento por interesse, por quê? Porque nós estamos interessados, sim, estamos buscando, sim, animais com pelos curtos, carcaças volumosas, posteriores expressivos e com capacidade de obter taxas superiores de preenheses. Isso é o que nós queremos e eu tenho certeza que isso vai acontecer no teu protocolo da IATF. Nós estamos aqui no dia 15, metade do mês de junho. Nessa metade do mês de junho, todo mundo já em ritmo acelerado, abastecendo os botijões. E os nossos touros, além dessas características que eu acabei de falar para você, eles são filhos de touros consagrados nos outros países, onde o Angus é muito difundido, principalmente os países líderes aí, como os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina e principalmente o volume absoluto que o Brasil representa aqui nesses números. E as mães, as nossas doadoras, em suma, grande maioria, nasceram já aqui na FSL Angus Itu, são doadoras crioulas altamente provadas e todos os nossos animais que nós estamos oferecendo aqui para você, eles passam pelos mais avançados testes aí de avaliação, passa pela ultrassonografia de carcaça, passa por teste de altura, de peso, teste de libido, teste andrológico, teste de DNA, o HD, o 50K das Oretes, é um teste genômico que proporciona, aí te ajuda, né, a proporcionar uma grande confiabilidade pelo aumento da curácia de informações sobre essas diversas características econômicas e importantes. E o nosso call center, depois ele faz um pós-venda e quer saber, quer te auxiliar, inclusive nas tomadas de decisão aí em relação ao que você faz. Todos os nossos animais aqui com o controle ponderal, que é o controle de desenvolvimento ponderal, onde a Associação Brasileira dos Criadores de Angus, elas passam de ano a ano mensurando, justamente para a gente colher três dados fundamentais em relação às débitos de crescimento, que são 265 dias, é o CDP, né, CDP, CDP aos 205 dias, aos 365 e aos 550, que nada mais é, traduzindo em miúdos, desmama ano e sobre ano. Mas vamos falar do patriota? É um touro que eu particularmente gosto demais, esse touro tem 56 CE. É, você não ouviu errado, não, tem 56 centímetros de circunferência escrotal. É um touro que traz uma carcaça impressionante, né, uma das mais completas combinações, o pai dele, o Império, vem de uma excelente linhagem aí para a fertilidade, para a qualidade de carne, e traz uma linha materna super eficiente, nas melhores linhagens da FSL Angus, para carcaça, para peso e para musculosidade. Então, se você quer um touro consistente e muito completo no visual, no fenótipo, no genoma e no pedigree, está aí esse touro, filho do Império, Império que é sangue do, sabe, Heavy Heater, linhagem americana, e está aí numa condição imperdível, 13,50 doses. Não tem comissão, só paga as doses adquiridas. Então, meu amigo, é uma oportunidade diferente, hein? É uma oportunidade diferente. Está na tela para você, lote número 400, entra em contato, telefone da Conect, pessoal tem um pouco da Conect na mesa operadora, pessoal também está na estrada, um pouco está chegando aqui em Campo Grande, pessoal não para, né? A Conect é dinâmica, Silvestre Marinho, mandar um abraço para ele, para a dona Beatriz, e para toda a equipe, né? Falar de alguns, não vou lembrar de todos, mas quero falar aqui do meu amigo Luíde, do Caleb, do Rodrigo, está todo mundo na pegada aí, a Giovana também, o Luizão Tomé. Então, todo mundo na pegada para recepcionar as suas ligações. Você pode nos encontrar também através do Conect Play, conectleilões.com.br, pode nos acessar pela super página virtual do canal do Boi, que é o sba1.com, Sistema Brasileiro do Agronegócio, porque ninguém entende mais de agro do que nós, e num preço diferente, num preço super interessante para você fazer as suas aquisições, e melhorando por conta do parcelamento, né? Você tem aí a possibilidade de pagar em 10 parcelas, até 10. Então, vai depender muito do volume que você comprar, e também o valor mínimo por parcela é de 300 reais. Ah, mas eu quero comprar menos de 3 mil, eu recebo? Recebe. Só que aí nós vamos ter que ver o município que você está, o estado que você está, e calcular esse frete, para você poder fazer o pagamento desse frete. Sugestão? Invista um pouco mais no número de doses, que a criogenia permite que você deixe para depois, ou seja, você pode utilizar a sobra, você pode usar mais para frente, o nitrogênio segura aí, há de eterno, e eu prefiro você investindo em doses do que gastando em frete. 13,50, lote número 400, vamos para o próximo lote, 401, traz para mim mais um toraço, que a gente traz aqui por conta da FSL Angus Itu, esse touro patriota, inclusive você pode entrar na nossa página lá, da conecteleilões.com.br, lá nós temos aqui os indicadores, tanto do Promebo, quanto das OETs, desses touros, o CDP, que é o Controle de Desenvolvimento Ponderal também, nós temos ali, que são as débitos de crescimento, números de débitos de crescimento, e daqui a pouquinho, e a hora que você quiser, eu volto na tela, esse touro que você está vendo, é o império, é pai do patriota, esse aí é o império, pai do patriota, um touro com 316 quilos na desmama, 523 ao ano, e 771 quilos ao sobriano, bruto até mandar parar, igual argola de laço, como o pessoal fala, mas fruta não cai longe do pé, você viu o filho dele, você viu a capacidade, ele engrossa o sangue, chega mais perto do sangue do Savi Heavy Ritter, Savi Heavy Ritter, um dos grandes criatórios, Savi, americanos, um dos grandes criatórios de Angus, de Albertine Angus, norte-americanos, e o Savi Heavy Ritter, um touro que já morreu em 2011, ainda tem alguma coisa de sêmen dele para venda, mas assim, estratosférico, aqui você pode levar um filho direto do Ritter, trazendo também grandes doadoras, trazendo grandes touros, nós temos aqui o Bandô 5185, nós temos o pai do Heavy Ritter, que eu sabe, 8180, o Traveler, temos na linha materna, aqui da mãe, o Sodak Precision, então, meu amigo, é um dos touros, só para você ter uma ideia da importância desse reprodutor para o criatório, é um dos touros utilizados para a produção de sêmen sexado, no nosso programa de FIV, e os filhos, F1 com Nelore, são animais que se destacam muito pela musculosidade, e também pelo comprimento, são animais muito compridos, destacados, musculoso, e tem também, ele é destaque, para uma das melhores composições de índices genômicos, de todos os touros do criatório, FSL e Angus e Tu. Então, para você que quer fazer um bezerro, eu não sei como é que você vende a heterose, ou você vende o F1, do Nelore, com o Angus, mas aqui é um touro indicado, para quem quer vender bezerro aí desmamado, destinado aos programas de alta qualidade de carne, e de confinamento, por quê? Porque o SAB Heavy Heater, e ele está pertinho aqui, é avô materno, é pai desse touro aí, então seria avô do produto que vai nascer, é um touro top 1% para índice de confinamento. Então, é o touro que tem velocidade, que ganha peso, que chega ligeiro, os seus produtos têm também essa característica. E a máquina, né? É um touro heterosegoto, mas preto, preto igual à noite sem lua, né? SAB Heavy Heater, numa matriz Sodaco Precision, a 13,50 dose, no pacote de 100 doses. Liga nos telefones ali, 433-372-1111, e o 433-99-958-0251. Inclusive, nesse celular, você pode solicitar o nosso catálogo, são poucos touros, não vai pesar no teu celular, e a gente já negocia, você leva, mostra para quem faz a inseminação para você, conversa com o seu inseminador, com o seu capataz, com o seu médico veterinário. Agora, não perca a oportunidade, né? Porque nesse preço, aí à medida que vai encostando mais na estação reprodutiva, a famosa estação de monta, né? As doses, a tendência é já não terem mais os touros de escolha, e aí você acaba tendo que trabalhar em cima dos touros que tem, ainda sobrando no mercado. Vamos ver o 402? Traz para mim o Vesúvio, essa força da natureza, com o nome de vulcão. 402. Carnudo também, hein? Grande Vesúvio, meu amigo. Está aí na tela. Um touro que tem um CDP de 277 quilos na desmama, ao ano, 514 e 723 quilos ao sobriano. Olha o tanto que ele é bom. Top 20% para ingestão de matéria seca, top 30% para peso de desmama e para consumo alimentar residual. Esse aí é o cara, hein? Dá uma olhada. Linhagem Orneiro, 3 Marias Orneiro, também quebraxo. É um touro que foi, destaque nos programas de ATF, é um touro muito quente, fertilidade lá em cima, alta taxa de concepção na IATF. Inclusive, é um touro semissexado, com alta taxa de conversão no programa de produção de embriões machos por FIV, que a FSL tem. Esse touro tem, hoje, tranquilamente, talvez até ultrapassando a barreira dos 90, 100 mil filhos, animais F1 e puros, com muito racial, com muita musculatura e muito pesado na desmama, que é uma característica dele, né? Já que ele foi reservado grande campeão nacional na Feicorte em 2009. Novinho, já gabaritava lá na Feicorte e trazia o caneco. Lote número 402, é bruto, hein? É bruto. Vamos lá. Vamos lá. Trazer na tela agora, o canal, o próximo lote é o 405. Vamos mostrar o Vingador. E eu chamo a atenção desse jovem reprodutor, na época das filmagens. Olha só. Olha o biotipo dele. Touro de pelo assentado. Ele traz três Marias salvagem, numa linha materna 6241 paiador. 295 quilos na desmama, 437 com um ano e 578 ao sobre ano. Top 17% para habilidade materna. Aquilo que eu venho falando sempre a respeito do angus, da versatilidade da raça angus. Animais que você pode fazer a terminação frigorífica, como você também, tanto com a chico-fêmea, como você também pode utilizar essa fêmea dos indivíduos que têm uma capacidade melhor de habilidade materna, a produção de leite, você pode, inclusive, utilizá-las, como a gente tem usado muito aqui no Pecuária, você pode utilizá-las na qualidade de receptoras. Receptoras. Aí nós temos um racial acima da média, tem um perfil de muita carne e alguns animais conseguem, como o Vingador, colocar aí a habilidade materna, ele é um top 17% para essa característica. Top 29% para peso de carcaça, 30% para altura sobriano e 33% para ingestão de matéria seca. Toro forte, toro de muito fenótipo, se bem que quando a gente fala fenótipo, às vezes, virou jargão aí dos vendedores de sêmen, para qualificadas, assessorias de algumas pessoas, falar de fenótipo como se estivesse agregando alguma coisa em cima do indivíduo. Eu acho que fenótipo é obrigação da raça, a raça tem que cumprir algumas características que a tornam a raça que é. Então, quando a gente fala de fenótipo, que é você observar o animal pelo lado de fora, ele tem que cumprir os requisitos de aprumo, de linha de dorso, umbigo, e vai depender, vai de raça a raça, né, você tem nelores, você tem algumas opções diferentes do que o taurino, o zebu é diferente do taurino, mas você tem que entender que o fenótipo é obrigação, senão ele não pode ser registrado como puro. Já começa daí, então mete o pé na porta e acabou. E, então, quando a gente fala de caracterização racial, eu acho que é extra-fenótipo, é aquilo que o indivíduo tem a mais. Então, quando ele tem um plus a mais na sua caracterização racial, é que o faz um animal de um fenótipo acima da média. Aí sim, aí nós estamos falando daquilo extra, daquilo que agrega valor, daquela, do trabalho que você faz aí na sua propriedade para incrementar o seu animal. E aqui, um touro de muita força racial, uma qualidade extraordinária, um touro de muita expressão muscular, olha o tanto que ele caminha, ele não mexe, é um touro que vem muito concentrado aí nas carnes, muito comprimento e um touro extremamente adaptado, pelagem curtinha e a linhagem dele tem sido muito utilizada para a produção de boas mães e de machos que se destacam em qualquer rebanho pela pureza racial, pela musculosidade e também pelo comprimento, que você vê que ele é exagerado para comprimento. 578 quilos ao sobriano esse touro. Olha a característica dele, é um canudo, frame mediano para alto, uma caracterização racial muito boa pelo sentado, pelo fininho e isso é uma característica do bom Angus, do Angus Prime, meu amigo. E o Vingador está aí para demonstrar isso aqui para nós, para nós. Na sequência, 407, canal, 407. 407, e depois eu vou pular, e depois eu vou pular lá no lote número 416, ok? O 407 é um touro que mescla duas super linhagens argentinas, Sirocco e Zorzal. Ele é filho do 3 Maria Sirocco da FSL com uma filha, a Daphne, do 6301 Zorzal, melhor touro argentino. CDP, 260 quilos na desmama, e lembrando que a desmama que a gente fala aqui, 205 dias, é uma desmama feita aos 6,8 meses de idade, não chega a 7 meses. Então é para desafiar mesmo, 525 quilos no ano e 796, quase 800 quilos ao sobriano. Olha como é que ele já vai pulando na frente, pulando na frente. Sirocco numa matriz 6301 Zorzal, top 2% para ganho de peso da desmama ao sobriano, top 3 para gordura intramuscular, e quando a gente fala de gordura intramuscular, nós estamos falando sim do marmoreio, às vezes o amigo fica assim, ah, não vou falar, não vou falar, não, fale, fale, fala do seu projeto, fala do marmoreio, e é importante a gente destacar quando um animal entra na tela e fala que ele é um top 3% para gordura intramuscular, top 4% para o ganho de peso do nascimento até o sobriano, top 7% para índice final, top 8% para um índice bioeconômico de carcaça, top 12% para índice de desmama, top 17% para musculatura a desmama, e também para tamanho, e top 19% para tamanho ao sobriano, para conformação a desmama. Lote número 407, também trazendo aqui indicadores isoetes extremamente virtuosos, top 7% para maciez, top 8% para peso a desmama, top 11% para altura ao sobriano, para ingestão de matéria seca, para consumo alimentar residual, top 18% para peso de carcaça, top 20% para peso ao sobriano, para circunferência escrotal, e também para altura, a idade adulta. É um touro extraordinário, um touro de muita carne, um perfil carneceiro, e sobrando tudo, sobrando carne, sobrando raça, sobrando atitude de touro. É muito boa a produção desse reprodutor. Quanto que está? 13,50 doses no pacote de 100 doses. Lembrando que para o parcelamento efetivo em 10 vezes, a parcela mínima tem que ser de 300 reais. Está no site da Conect Leilões, é a nossa informação aqui. O frete acima dos 3 mil nós entregamos para você em qualquer cidade da Malha Aviária Brasileira, principalmente naqueles estados onde a logística demora mais, a FSL Angus e Tu vai colocar isso lá para você. Está bom? Lote número 407 está visto. Vamos ao 416 agora. Agora eu quero vir de lá para cá. Olha o 416 aí, gente. Telefones da Conect Leilões 4333-721111 e o 43 e o 4399-958-0241. Lote número 416 é SAV Brilliance, uma matriz SAV004 radar. O touro que tem um CDP, um ponderal, 205 quilos aí aos 205 dias, 313 quilos no ano 570 ao sobreano 550. Top 2% para peso de nascimento a desmama maternal, musculatura a desmama, espessura de gordura subcutânea, índice de adaptação, top 5% para musculatura ao sobreano, top 6 para índice de desmama, também para pelame ao sobreano, top 7 para ganho de peso do nascimento a desmama, top 9 para confirmação sobreano, 10 conformação de desmama, 11 ganho do peso do nascimento ao sobreano, 12 índice final, top 13% para precocidade a desmama e também para espessura de gordura subcutânea na picanha, top 14% para índice bioeconômico de carcaça e também para área de olho de lombo. Olha que marreta, que marreta, hein? E quando a gente desfia o rosário aqui dos indicadores, ou etes, aqui a coisa só melhora, hein, meu amigo? Ó, top 5 para peso a desmama, 5 para maciez, 6 para altura ao sobreano, para habilidade materna, para peso ao sobreano, top 8% para peso à idade adulta, top 9 para circunferência escrotal, top 9 para área de olho de lombo, 10 para altura à idade adulta, para facilidade de parto maternal, para peso de carcaça e também para consumo alimentar residual. Esse é o grande supremo, meu amigo, olha só, está na tela aí para você, hein? A 13 e 50 a dose. Show de bola, hein? Telefone da Conect 433-372-1111 e o 4399-958-0241 e é supremo o touro, meu irmão, olha o perfil de carne que esse touro tem. Conect Leilões, liga lá, entra em contato também através do Conect Play. Vamos ver o 415, vamos mostrar, já mostramos hoje, mas o cliente está pedindo para ver, vamos colocar. Lote número 415 é uma máquina, hein? É uma máquina, ó, o telefone está tocando, o telefone está tocando, vamos ver quem é, vamos ver se é mensagem lá da Conect. Vai lá, deixa o touro rodar. Deixa o touro rodar. É, meu amigo, está aí, ó. Maravilha! Maravilha! Lote 415, FSL, incrível! E é incrível mesmo esse ângulos, hein? Especial, especial! Está aí na tela para o amigo, por apenas R$ 13,50 a dose. Ah, Gabriel, mas eu estou aqui no Maranhão, a dose chega até mim? Chega! Ah, eu estou no Tocantins, a dose vem? Vai! Então, meu amigo, tudo se resolve ao som de um teclado. É só você pegar e digitar ali, ó, 43 no teclado do teu celular, do teu smartphone, 999580241. Fala lá com a equipe da mesa operadora super competente, aí, da Conect Leilões, na cidade de Londrina. Fala lá com o Caleb, com o Luíde, com a Giovana, com o Rodrigo. Fala com o meu amigo Luizão Tomé Boiadeiro de Londrina. Fala com ele, resolve a situação e ele faz o meio de campo lá com a Angus Itu e coloca esse sêmen aonde você precisa. Lembra que nós estamos aí no meio do mês de junho, então, já está começando movimentação pesada. A gente comercializa aí material genético todos os dias. a gente vê que a coisa está começando a dar aquela pegada, tem hino para frente mesmo e não deixa para depois, não, para você não ser escolhido. Ao invés de você trabalhar com o touro da tua escolha, você acaba trabalhando com o touro que escolheram para você, né? Então, não perde a oportunidade, não. Eu gosto muito desse, é um touro homozigoto, como era o 416, touro homozigoto, homozigoto e bruto, né? Ah, mas qual que é a diferença, Gabriel, do touro homozigoto? É simples, é pigmentação, é coloração, coloração. Então, o homozigoto, ele vai simplesmente colocar essa, ele tem essa cor negra fixada, então, o black, ele vem nessa fixação de cor e ele vai repercutir isso em cima da sua progênia. Sai aí do risco, é praticamente impossível nascer um bezerro vermelho, vai nascer tudo preto. Então, eu gosto demais, acho que um touro que parece um tanque de guerra, você que quer animais que vão te projetar para uma heterose eficiente, para produzir um animal com bom índice de confinamento, um animal que tenha essa pegada comercial da carne de qualidade, e aí você começa a trocar, a quebrar paradigmas, e você começa a entrar no nicho de mercado, de uma seara de mercado que valoriza muito mais o teu produto. O que a gente vê, esse movimento que a gente vê, são casas de carne tradicionais fechando as portas e para cada casa de carne tradicional que fecha, duas, duas abrem, de uma seara demilita. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Lote número 415, está aí, 3372-1111, código diário alaio 43-99-958-0241. Conecte leilões, fala com a equipe competente, está na mesa operadora, e olha que marruco de touro. Então você quer produzir um indivíduo, um F1 de qualidade, lembrando que esses produtos, esses produtos da FSL Angus e Tu, ela está aí há 22 anos no mercado, distribuindo genética para o mundo inteiro, de animais principalmente focados para a heterose Angus com Nelore. Então é matriz Nelore, touro Angus, através dos seus raçadores, para produzir um bezerro eficiente. Esse touro, não é à toa que ele chama incrível, não, porque além de ser um touro mozigoto, vai colocar bezerro preto no chão, ele traz uma linhagem paterna, que é o melhor touro argentino, é o 3 Marias 6301 Zorzal. Um touro que traz uma performance de ponderal de 300 quilos na desmama, 508 quilos ao ano e 625 ao sobriano. É um touro que traz um racial acima da média, o pelo assentado dele, é coisa de louco, né? Touro adaptado, filho do melhor touro argentino, uma das melhores e mais férteis linhagens maternas de doadoras da FSL Angus. Traz um biotipo excepcional, um touro de muita vitalidade, um touro de impressionantes dados genômicos aí. Basta você olhar aqui, ele é um top 2% para a idade adulta. Peso à idade adulta, é um top 13 para peso à desmama, top 15 para maciez, top 17 para peso ao sobriano, top 23 para peso de carcaça, para circunferência escrotal, top 33 para facilidade de parto maternal. Então, tudo isso colabora para o bom produto nascer. Então, um touro que traz características aí fenomenais, se você der uma olhadinha no nosso catálogo com calma, com tranquilidade. Você pode baixar o nosso catálogo no teu smartphone, são poucas folhas e ele é muito leve, tá? É só pedir o teu catálogo ali nesse telefone WhatsApp que está na tela. Se quiser falar comigo, quer trocar uma ideia a respeito de projeto, quer perguntar, se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz em fazê-lo. Como eu faço aqui com vários clientes, a gente senta, conversa, troca ideia, aprendo demais, aprendo demais. Eu acho que o melhor aprendizado é a gente aprender quem não sabe de tudo. E todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Então, é calçar as sandálias aí da humildade mesmo e aprender todos os dias. Todos os dias você tira uma lição da vida. E 13,50, essa é uma oportunidade que não se perde, né? Toro que é para comprar mesmo, é para comprar, 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 comprar. Porque, olha, depois sai da promoção e aí vai falar, puxa, perdi aquela promoção que a Connect fez lá no canal do Boi. Então, tinha sêmen aqui de grandes raçadores, de grandes touros. E aí você acaba ficando sem, né? Você acaba ficando sem. É especial, hein? É especial, hein? Está aí, meu amigo, lote número 415 a 13,50 a dose no pacote de 100 doses. É ligar e confirmar o seu pacote. Não perde, não. Temos um horário hoje um pouco mais tarde, às 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. Vamos ficar um tempo mais falando, deixando o touro passar na tela, trazendo oportunidade, falando de mercado. Falando de mercado, falando de mercado, e é isso que a gente precisa. Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Ó, vamos trazer mais um touro na tela, 409. Coloca ele aí para mim, depois eu quero mostrar um touro red aqui, que eu acho ele um espetáculo. Um espetáculo. 13,50 também, lote número 409. Mais um touro homozigoto. É o grande carimbo, né? Carimbo. Vamos carimbar esse touro aí. Filho do Heavy Heater. Direto. Filho do Heavy Heater. O pai dele é top 1% para índice de confinamento. Linha materna com o Littman Founder. É um touro que foi... Ele é irmão de grandes campeões, né? Ele é irmão da Areia, campeão em Palermo. Federal, bi-grande campeão em Palermo. Ele é irmão do fenômeno, grande campeão de esteio. Eleito o segundo melhor touro do mundo. Por quê? Porque ele é filho do Heavy Heater, meu amigo. Sabe Heavy Heater? Touro inédito no Brasil. Pouco sêmen à venda no mercado ainda. Quem tem, pede na estratosfera. Um touro que morreu em 2011, o pai dele. E o carimbo... O carimbo, filho do Heavy Heater, Heavy Heater, que foi adquirido pelo criatório da FSL Angus e Tu, veio para o Brasil, comprado em parceria com a cabanha Três Marias. Então, olha que oportunidade boa. Olha que oportunidade boa. 13,50. Vamos falar de índice um pouquinho? Vamos falar de zoetes? Vamos falar do índice genômico aqui, do HD50K? Esse touro, ele é top 4% aí para altura e idade adulta. Ele é um top 6 para peso de carcaça. Também para altura ao sobriano. Top 7 para circunferência escrotal. Top 8 para consumo alimentar residual. Também para ingestão de matéria seca. Para peso de esmama. Para peso ao sobriano. Para maciez, ele é um top 16. Para altura à idade adulta, ele é um top 18%. E olha o CDP, olha o ponderal desse touro. Touro que vem com 327 quilos na desmama, 557 quilos ao ano e 706 quilos ao sobriano. São as déficits de crescimento, é o controle de desenvolvimento ponderal desse raçador. Lembra, é um touro homozigoto, black, preto, fechado. Esse não abre cor, hein, meu amigo? Esse não abre cor. Daí a grande oportunidade. 13,50 a dose desse touraço. 13,50 a dose. Mostra o 407 para mim. Deixa eu mostrar o hemisfério. Hemisfério, faltou falar aqui a respeito dos índices OETs dele. Lembra muito o próprio touro, o anterior. É ciroco numa matriz Zorzal. Blend, das melhores linhagens argentinas, ciroco e Zorzal. Top 2% para ganho de peso, da desmama ao sobriano. Top 3% para gordura intramuscular. E aí nós estamos falando de marmoreio. E quando a gente fala de marmoreio, a gente cria uma expectativa. Porque você entra num nicho de mercado extremamente consumidor. Hoje a gente vê todo mundo entendendo o conceito do corte prime, da carne gourmet. Entendendo que a carne cara é a carne dura. Entendendo que a carne que não te dá um rendimento de 100% depois que você coloca no prato, ela é uma carne cara. Carne barata, carne no preço, é aquela carne que, primeiro, que ela preenche as suas expectativas. Segundo, é a carne macia. É a carne que tem um marmoreio, que tem uma suculência. Ela concentra sabor. Essa é a carne que todo mundo está atrás. Todo mundo está atrás. Então, essa é a diferença de você chegar, por exemplo, numa carne. De você chegar... De você chegar numa loja e ter uma paleta sendo vendida a R$ 26, R$ 27 o quilo, e um shoulder na faixa de R$ 48, R$ 50, é o mesmo corte. A diferença não é o mesmo animal. Então, são animais diferentes, são cortes diferentes, agregando valor à rouba de carne produzida. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, está aqui para você mais uma oportunidade por conta da Connect Leilões, por conta da FSL Angus e Tu, um touro que traz aí de Ponderal 260 quilos na desmama, 525 quilos ao ano e 796 ao sobreano. E olha o tanto que ele é bom, hein? Top 2% para ganho de peso no Promebo, top 7% para maciez, top 8% para peso da desmama nos OETs. Então, você não precisa ficar pulando, não. Eu estou só pulando aqui justamente porque, como o nosso tempo é curto, eu quero colocar o máximo possível de informação para você. Mas já vai ficando o convite aí, vai preparando. Daqui mais uma hora e meia, mais ou menos, nós vamos ficar aí durante um tempo maior juntos pela grade de programação do SBA, às 8h30 da noite, 20h30, horário de Brasília. Toraço, hein? Gosto demais desse touro. Eu acho um dos grandes reprodutores que a Angus e Tu trouxe aqui para essa venda especial de sêmen. Vamos trazer o Fabuloso. Fabuloso é um RED, 412 é o lote, 412, RED e Angus, Fabuloso. Deixa ele entrar e você vai ver que canudo de musculatura, que canudo de musculatura. 13h50, Fabuloso, RED e Angus, filho do grande Mulberry. Vou te falar um pouquinho quem foi o pai desse touro. 309 quilos na desmama, 500 quilos ao ano, 586 ao sobre ano. Zoetis trazendo aqui, top 10% para circunferência escrotal. E é isso aí, leia-se o que? Precocidade. Top 25% para maciez, macio, carne macia. Acabamos de falar a respeito disso. E top 30% para peso a desmama. Ou seja, é um touro onde as doses desse touro vão produzir indivíduos que vão ser destaque para peso a desmama. Vão ser destaque para maciez, vão ser destaque para precocidade sexual. E ele traz, nada mais nada menos, um crescimento, uma velocidade de crescimento e uma saúde impressionantes. Esse touro é um destaque em função do volume, da musculosidade. É um touro cumprido. O pai dele foi duas vezes grande campeão nacional canadense. E duas vezes grande, supremo grande campeão nacional de todas as raças de corte no Canadá. No Canadá. E a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque os filhos, além de produzir filhos com grande musculatura, ele produz um animal que nasce menor. Ele vai evitar os problemas de distorcia de parto. Facilita o parto, principalmente aí nas nulíparas, nas primíparas. E também um touro que possui uma frente aberta muito avantajada, uma capacidade respiratória boa, uma garupa muito ampla, uma convexidade boa de costela. Parece um cilindro, né? Se você olhar para ele assim, é um cilindro. Daqueles que se aprendeu na aula de física. É, meu amigo, é um cilindro. É isso aí. Traduz muito bem esse touro. Traz na linha materna o Perkis Advance. É um top 10% para a circunferência. Top 25% para a maciez. E top 30% para peso a desmama. Tá aqui, ó. Fabuloso. FSL, fabuloso. Touro geração 14, filho do grande Mulberry. Touro grande campeão canadense. Supremo grande campeão canadense. Tá aqui, meu amigo, ó. Lote número 412. Entra em contato. conecteleilões.com.br 4333-72111 43999-580241, meu amigo. Lote número 412. Vamos trazer mais um na tela. Traz o soberano. Coloca para mim o 411. Touro vermelho nacional. É um red nacional. Tá aí para você. 13,50. Lote número 411. FSL soberano. É um dos poucos touros vermelhos 100% nacionais. Touro bem adaptado, um pelo curtinho. Uma régua de características importantes. Super equilibrada a régua dele. Geração na safra. Ele foi o grande destaque em velocidade de desenvolvimento ponderal. Muita saúde. Sempre conservando essa musculatura independente da fase. É um filho do Avisa. A Avisa é um dos campeões de qualidade seminal. É um touro muito quente. Índice de pega de ATF muito boa. A mãe dele, a 797. Uma das melhores características dela. Ela tem várias. Mas o que traz realmente ela à luz dos fatos é ela produz quase todos os seus filhos com uma forte expressão de capacidade muscular e também de grandes... de grandes traseiros. De grandes traseiros. Meu amigo. 13,50 também. Preço fixo. Zero de comissão. Acima dos 3 mil reais. Você ganha o frete. Nós entregamos para você. Você pode parcelar as suas compras em 1 a mais 9. Aí, mas com parcela mínima de 300 reais. E aqui, meu amigo. É assim. É ligou. Abasteceu o botijão. Nesse preço. Sabe quando que você vai comprar? FSL, Angus e TuMais? Nunca. Nunca. Por quê? Numa condição de preço. 13,50. O volume expressivo de grandes reprodutores. Uma quantidade razoável de doses à venda. À disposição do mercado. Então, aqui você tem a fórmula do sucesso. É só misturar ingrediente. O ingrediente está na tela. 13,50 a dose. Olha que barato, né? Muito barato. Muito barato. Então, sugestão, compra, enche o botijão. Porque nós estamos vendo aí, com essa diminuição de preço, o que a gente espera para 2024, 2025? O bezerro em alta. Então, você vai usar o sêmen desse raçador no protocolo de ATF 23, 24. Então, você vai emprenhar ela em setembro, mês 9. Aí, você vai colher eles 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mês 6 para 7, você está colhendo o bezerro lá no ano que vem. Essa é a conta que você tem que fazer. Então, você está colhendo esse bezerro lá no ano que vem. Aí, você vai levar mais quanto tempo para você desmamar esse bezerro? Desmamando esse bezerro, você empreana ele agora em setembro. Nós estamos em junho. Aí, passar julho, agosto, setembro, você coloca lá, você insemina o protocolo e insemina a sua vacada. Então, você vai ter esse bezerro no final de 2024 e início de 2025. Essa é a conta, normal e natural. Ou seja, você vai pegar o ciclo virtuoso novamente do bezerro. Tudo que nós estamos sofrendo agora, nós recuperamos e vamos para lá. Então, o que você pode, a ferramenta que você pode agregar nessa conta para ela ficar mais virtuosa? É trabalhar com o produto de precocidade, trabalhar com o produto que tenha uma qualidade de carne superior e trabalhar com o produto que vai te elevar aos patamares aí da sua heterose, que são os produtos da FSL Angus e Tu. Então, perde a oportunidade não. Está na tela para você o grande soberano, ré de Angus, adaptado, touro nacional, está aí para você. E eu quero ver também um touro que foi grande campeão nacional da Feicorte em 2007, que é o lote 410. Pode trazer o Oasis na tela para mim. Grande campeão nacional da Feicorte em 2007, aos 22 meses. Touro que em 2011 já tinha atingido, ultrapassado a marca dos 100 mil filhos nascidos. Então, isso aí traz à luz uma performance exuberante desse touro, né? Uma qualidade excepcional dos seus filhos. Justamente por essa qualidade excepcional dos filhos, é que a recompra é gigante desse touro. Então, por isso que é um touro que está sempre com estoque lá embaixo. O pai dele, que é o Quebracho, é o TM5839 Quebracho TE, ele foi bigrande campeão de Palermo em 2001 e 2002 e pai do ano na Argentina em 2004. Então, ele sempre esteve ali na nata dos sumários e é um dos líderes do sumário para a produção de carne. Ele é um top 5% para peso final, para CE, para altura. Ele é um top 10% para área de olho de lombo e top 15% para marmoreio. Então, você tem um canudo de musculatura que coloca a área de olho de lombo. Quando eu falo coloca, eu falo na certeza, tá? Por que eu falo na certeza? Porque são características de grande transmissibilidade. De média a alta transmissibilidade. Então, você tem o marmoreio, top 15. AOL, top 10. Você tem CE, que é circunferência escrotal, que é precocidade, ele é um top 5. Índice final, peso final, ele é um top 5. Altura, ele é um top 5. Então, como é que um touro desse pode custar só R$ 13,50? Não, tinha que valer muito mais. Mas a FSL Angus trouxe e trouxe para vender. Então, por isso que você tem que acionar os contatos ali da Connect Leilões e cravar as suas doses. Não perde, não. Aproveita, hein? Aproveita. Lote número 410. Lote número 410. R$ 13,50 a dose no pacote de 100 doses. Às vezes o amigo pergunta assim, ah, mas estou só retomando o assunto. Por quê? Nossa audiência, ela é dinâmica. Então, tem cliente que está chegando agora, tem cliente que está nos assistindo desde o início. Mas tem gente que chegou e sentou na frente da TV, ligou no canal do Boi, está sentado assistindo e falou, uai, que touro é esse, né? Então, isso aqui, esse movimento que nós estamos fazendo é uma venda especial de sêmen da agropecuária FSL Angus Itu, sediada lá em Itu, interior do estado de São Paulo. Dissemina essa genética Angus já há 22 anos, trabalhando a heterose do Nelore com o Angus, produzindo um indivíduo superior. Esse indivíduo superior, ele é focado para a terminação frigorífica, mas como a gente trabalha também com habilidade materna, as fêmeas filhas desses touros, elas podem muito bem ser utilizadas com sobra em programas de transferência de embrião. Então, você pode trabalhar, fazer aspiração, produzir o seu próprio embrião, comprar embriões. Nós temos aqui dentro do Pecuária BR, embriões para te vender, e você pode simplesmente utilizar essas matrizes Angus, a F1 Angus com o Nelore, como receptora de embrião, por que não? São matrizes habilidosas, são matrizes aí de bom temperamento, vai criar bem o bezerro, tem leite o suficiente aí para criar o bezerro bem. Então, a habilidade materna delas, isso é da raça, meu amigo. Então, animais que têm essa propensão também, uma qualidade de carne, depois, você pode, nessa receptora, se você um dia utilizar doses desse touro para fazer um plantel de receptoras, você vai utilizar ela nos seus embriões e pode terminar ela na linha frigorífica, ou continuar ela na qualidade de receptora, de barriga de aluguel. Então, o lote número 410 está aí, um touro que me agrada bastante, traz uma linha paterna fenomenal, o Asis é filho do Quebracho, o Quebracho é LMN Red Montana, meu amigo, top 8% para ingestão alimentar, top 15 para CAR, top 20% para peso a desmama e também para habilidade materna. Isso aqui eu estou falando de índices genômicos, tá? Genômicos, ó, curácia alta lá em cima, indicadores OETs HD 50K. Esse é o grande FSL OASIS, meu amigo, FSL OASIS. E eu queria trazer, mais uma vez na tela para mim, o 415, o cliente está pedindo para ver, e eu queria ver o incrível também. O incrível é o 400, é, é ele, né? 415, incrível. Olha aí, o que que é isso, hein? Olha só, é um toco, né? Gigante o touro. Touro geração 2014, um touro homozigoto. Touro homozigoto, isso quer dizer o que, Gabriel? Bom, características do baixo homozigoto é manter essa pelagem negra, ele não vai te produzir um bezerro vermelho. Tem algumas escapadas do angus que vem para o vermelho, que vem para o vermelho. Mandar um abraço para ela, pecuarista lá de Jaraguari, está nos assistindo, doutora Tauana, está nos assistindo lá. E ela que gosta do angus, né? Gosta do angus, faz a heterose nas suas vacas Nelore lá. Ela entra ali, é a fazenda Boa Vista, entrando ali para o Bom Fim, doutora Tauana, está nos assistindo lá. Está aqui, ó, FSL incrível, angus P.O. vem de uma linha materna fantástica, paterna, né? Fantástica, que é o melhor touro argentino, o 3 Marias 6301 Zorzal. É bala na agulha, meu amigo, é só disparar o teu projeto de heterose. Então, são animais pensados pela FSL Angus Itu, melhorados ao longo de um trabalho aí de 22 anos de seleção, para você trazer um indivíduo que na heterose com o Nelore, ele é produzido para isso, ele traz uma performance de ponderal acima da média. Esse touro aqui mesmo tem 300 quilos de peso a desmama, 508 ao ano e 625 ao sobre ano. Olha que show de qualidade, esse racial exuberante, um touro que só melhora, né? Dá uma olhada, meu amigo, não pede não. Eu quero reforçar aqui o convite para você. Daqui a pouquinho, agora está chegando aqui às 18 horas, às 19 horas do horário de Brasília, nós vamos ter uma continuação aqui do programa Mais Pecuária, depois da batida do martelo, e a gente entra ao vivo novamente, a partir das 20 horas, horário de Brasília, pelo canal do Boi, trazendo essa venda especial de sêmen da agropecuária Angus Itu. E o que eu peço para você é o seguinte, meu amigo, não perde oportunidade não, porque não tem tantas doses assim, os pacotes são super interessantes, o preço está bacana, nós estamos rodando também na grade de programação do Arroba Play, nós vamos ficar ancorados lá por mais um tempo, mas é aquilo que eu digo, nós colocamos, nós selecionamos um número fixo de doses, essas doses não serão aumentadas, então para você não ficar de fora do produto que você escolheu, então corre, liga na Conect, confirma com a equipe de mesa, 433-372-1111 e o 439-9958-0241, confirma o seu touro, já tira a sua partida de doses, porque infelizmente não são tantas assim e podem acabar. E no fim, depois você acaba trabalhando com aquilo que sobra, não com aquilo que você escolheu, porque todos os touros são superiores, mas tem um que encaixa melhor no seu projeto, você tem que pensar nisso. Então, só confirma para mim o tempo que eu tenho, Gustavo, mas eu acho que estamos finalizando, confira aí para mim. É isso, né? Não, tranquilo. Lote 415, FSL, incrível, um Angus P.O. extraordinário, linhagem do maior touro argentino, 3 Marias 6301, Zorzal, linha materna também, o grande radar, 6537. Fazenda agropecuária Angus Itu, trazendo no mercado o que existe de melhor, de melhor aqui na genética Angus, meu amigo. É diferente, né? É diferente você trabalhar na prateleira de cima, ter o trabalho de escolher entre melhores, entre melhores. Então, você vai jogar numa cesta aí só a nata do Angus Nacional, para você pinçar o touro que encaixa no projeto. É aquilo que eu disse, né? Todos os touros são referências, todos os touros, olha essa imagem de frente, né? Desse touro. Todos os touros também participam de programas de melhoramento. Então, aqui nós temos a total informação, tanto de biotipo, que é o que você está vendo na tela, quanto também dados genômicos, através dos programas de melhoramento. Tanto o Promebo, quanto os OETs. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel Borges, me encontro com você daqui a pouquinho, na grade de programação do Canal do Boi, a partir das 20 horas, com mais uma sequência, mais tempo juntos, para a gente falar de projeto de IATF. Zaidan, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, e daqui a pouco a gente se encontra novamente. Combinado. Obrigado, Gabriel Borges. Até já. Sete horas, horário de Brasília, agora a previsão do tempo com a Julian Marques. Olá, Julian. Olá, Zaidan, e olá também para quem está nos acompanhando. A gente já começa com alerta na previsão do tempo, Zaidan. Nuvens bastante carregadas já aparecem entre o sul e o sudeste, a frente fria já começa a atuar, e temos também a presença de um ciclone no oceano. Além disso, quem mora no sul já vai sentir os ventos mais fortes na região. As rajadas podem ter até 110 km por hora, entre o litoral gaúcho e o litoral catarinense, logo nas primeiras horas do dia. O que pode provocar destelhamento de casas e barracões, queda de árvores, postes e queda de energia, inclusive. Fora também que a condição pode gerar ondas de quase 4 metros de altura, segundo a Marinha do Brasil, o que traz o alerta para a ressaca entre a cidade de Rio Grande e Florianópolis, o que deve persistir até a tarde deste sábado. Já que falamos do sudeste, A frente fria pode provocar altos acumulados também entre o Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira, não se descartando o risco para deslizamentos de terras em áreas alicerranas. Tem previsão para pancadas de chuva também nesta sexta, na faixa norte do país, devido às instabilidades tropicais, como as ondas de leste, que podem provocar chuva significativa no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, além de Roraima. Já nas áreas mais claras que vemos aqui no mapa, o tempo firme vai predominando ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de apenas 18 graus em Alegrete e 21 em Barretos. Bem diferente de Alta Floresta, com 31 graus, de Macaíba com 30 e de Taracuá com 28 de máxima prevista. Zaidan, esses foram os destaques de hoje. Amanhã estou de volta. Obrigado, Julian. Até amanhã. Sete horas e dois minutos, mercado financeiro, dólar comercial, fechou a sessão desta quinta-feira, no nosso mercado, em queda de 0,09%, portanto, perto da estabilidade. R$ 4,80 mais três. E o índice Bovespa, índice de referência na comercialização de ações, na B3, a Bolsa de São Paulo, fechou hoje bem acima dos 119 pontos, com alta de 0,13%. Agora, as informações do mercado pecuário, eu começo com a cotação do boi gordo, apurada hoje pela Scott Consultoria. Importante sempre lembrar que os números são à vista, esses que você vê em tela, e já tem o desconto dos impostos, preço de chão, não estão incluídas as bonificações, nem os pagamentos por lotes especiais. Na região sudeste do país, nenhuma alteração, o que nos leva a crer, num mercado já menos pressionado, aquela pressão de baixa que nós vimos nos últimos dias, agora nem tanto. Tanto é que as propostas de compra do boi gordo pela indústria frigorífica, na região sudeste, não tem alteração em relação à cotação de ontem, quarta de terça-feira também. Barreto, Ceara, Satuba e São Paulo, mantiveram os R$ 234,50 por arroba, e assim também as praças de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também cenário de estabilidade na região sul do país. Na verdade, hoje, segundo a Scott Consultoria, apenas uma alteração foi na região centro-oeste, já já vamos ver. Na região sul também, nenhuma alteração, os preços são os mesmos em relação a ontem, e essa é a alteração que eu mencionei, a única desta quinta-feira, foi em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a arroba ganhou R$ 3,00, indo a R$ 219,50. As praças de Goiás e as demais de Mato Grosso do Sul, preços estáveis. Estáveis também no Mato Grosso, capital Cuiabá, manteve os R$ 197,00 e também sem alteração nas regiões norte, sudeste e sudoeste do estado. Portanto, como disse, tudo levando a crer que aquela pressão de baixa nos preços do boi gordo se arrefeceu. Pelo menos, podemos avaliar com a comparação com as cotações dos últimos dias. Também cenário de estabilidade na região nordeste do país, dá uma olhada a Lagoas, oeste e sul da Bahia, e oeste do Maranhão. Nenhuma alteração nos preços hoje, segundo a Scott Consultoria. Valores à vista. Também na região norte, nenhuma alteração. nas praças do Acre, que manteve os R$ 180,50, as três praças do Pará, Redenção, Marabá e Paragominas, sudeste de Rondônia, sul e norte do Tocantins. Sete horas e seis minutos, agora o indicador de boi da Tagro, que é formado das informações passadas por quem faz negócios, os pecuaristas com a indústria frigorífica. E pelo terceiro dia consecutivo, o indicador de boi em São Paulo teve alta. Veja na primeira linha, você tem os negócios reportados, entre R$ 215,00 e R$ 247,00, essa máxima do dia, com valores bonificados, com valores para boi de algum programa, ou boi Europa, cota Hilton ou boi China. E a bonificação média em São Paulo está perto de R$ 23,00 por arroba. O indicador fechou com 0,67% de alta a R$ 241,28. Essa valorização significa, na prática, R$ 1,61 a mais por arroba, na comparação com o indicador em São Paulo, ontem, quarta-feira. E essa bonificação tem R$ 23,00 de média, mas só o boi China, segundo reportado no indicador, tem negócios entre R$ 15,00, quer dizer, o ágio de R$ 15,00 até R$ 40,00 por arroba. De R$ 15,00 a R$ 40,00 é o ágio pago pela indústria frigorífica em São Paulo. Boi China, portanto, seguindo bastante aquecido em São Paulo. Na média dos estados que você vê, na média Brasil, hoje também um aumento, aumento de 0,26% e a média fechou em R$ 211,16. Vou repetir, porque você não tem esse dado na sua tela. A média fechou com alta de 0,26% a R$ 211,16. Hoje tivemos médias em alta em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Rondônia. E baixas na Bahia, em Goiás e no Tocantins. Destaque para a bonificação média paga em Minas Gerais, mais de R$ 26,60 por arroba. Minas, 0,70% de alta. O indicador fechou em R$ 216,03 por arroba. Portanto, um dia de alta na Praça de Referência, São Paulo, e um dia de alta também na média Brasil. Mais um reforço do que eu disse agora há pouco, ao ver os números apurados pela Scott Consultoria. Hoje não teve nenhuma alteração, exceto em Campo Grande, que teve alta de R$ 3,00 por arroba. Isso nos faz, com esse reforço, pensar num arrefecimento da pressão de baixa nos preços do boi gordo. Com relação às escalas de abate no indicador de boi da Tagro, estabilidade, pouco mais de sete dias corridos. Essa é a média na programação dos abates nas praças que você acompanha. Agora, o indicador da vaca gorda, também números reportados ao indicador da Tagro. São Paulo hoje, ao contrário de ontem, que teve uma valorização muito importante, mais de 5% na arroba da vaca em São Paulo, hoje uma queda de 0,69%, e o indicador fechou em São Paulo a R$ 208,25. E mais um dia, sem nenhuma bonificação reportada, o que leva a crer que a indústria frigorífica não está atrás da vaca pronta para abate destinada ao mercado internacional, ou boi China, ou boi Europa, ou Cota Hilton, algum programa de bonificação. Zero bonificação para a vaca gorda. alta de 1% na Bahia, a cotação, o indicador fechou em R$ 204,14. E também alta em Minas Gerais, e ainda alta superior a 0,5% em Rondônia, R$ 171,49. Não sei se nós já temos o indicador de novilha, se der tempo eu passo o indicador de novilha, também indicador da Tagro, mas eu posso antecipar que hoje a novilha, o indicador teve valorização em São Paulo, de mais de 3%, quase 3,5% de alta, no indicador de preço da novilha em São Paulo, que fechou hoje a R$ 236,47. R$ 236,47, a rouba da novilha em São Paulo hoje, é o que mostra o indicador da Tagro. Tenho ainda o indicador Exalc, formado em São Paulo, agora às 7 horas e 12 minutos. Esse indicador fechou hoje, quinta-feira, vamos ver, vai aparecer na sua tela, com baixa de 5,3%, a rouba R$ 236,15, quase 3% de queda acumulada, no indicador Exalc do boi em São Paulo. Contrato futuro de boi gordo, negociado hoje na B3, fechou com alta de 1% no contrato vigente, e alta maior no contrato negociado para outubro. Em Mato Grosso Sul, o indicador de preço do bezerro, Nelore, de até 12 meses de idade, fechou estável a R$ 2.222,69. O indicador de milho Exalc em Campinas, praça de referência na comercialização do milho, fechou hoje, vamos ver, pedir ao pessoal para ser mais rápido, por favor, o indicador de preço do milho em Campinas, vai aparecer já já, R$ 54,35, com alta de 0,04%, mais de 1% no acumulado do mês. E na Bolsa Brasileira de Mercadorias, o indicador de preço do milho em Sapezal, no Mato Grosso, fechou estável hoje, a R$ 34,00 a saca de 60 quilos, nos últimos 30 dias, mais de 11% de queda acumulada. O Mais Pecuária termina aqui, muito obrigado pela sua audiência, o programa volta amanhã, às 10 para 5, no horário de Brasília, eu volto já já com o Na Batida do Matelo. Enquanto isso, acompanhe aqui, no canal do Boi, o programa Terra Pecuária. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto